Chega da belezinha, tá na minha cama Got the music and the music, baby Cadê a live-ion? Caiu, abri de novo aqui Devo estar em live Navegador Outro Vai aqui na tela Fechou Aqui, agulha aqui, filtro Moides aí, tá bom E dei o sorte, dei o mano Pra ganhar semana sem você Sai louco, por que que o Google fica segundo plano, essa bosta? Fechou Deixa eu ver se eu to on YouTube Vou divulgar no Instagram ou não vou divulgar mais não Preguiça Porra, sei louco, esqueci de divulgar, velho Deixa eu ver se to ao vivo Deixa eu comprar um celular, vou comprar um redmi Comprar um redmi Se o pessoal quiser me patrocinar, deixa eu ver se to ao vivo Colocar o som, né? Leigo demais, esqueci do som Vou colocar o som, né? Leigo demais, esqueci do som Vou colocar meu 20 aqui Ai se alguém mandar por voz É porque ta bugado Ai fodeu, né? Se alguém mandar um odd gemendo aqui Mas é bem improvável que ninguém vai gemer Ai é foda, brule Que estranho Eu tava vendo a live ali do Alan ali Ele tá jogando de boa lá Acho que vai ver Ou travou alguém ou bugou Que bom que eu to no MSI aqui Deixa eu divulgar minha live Deixa eu divulgar Minha pegada vai fazer o som Live on Meu WhatsApp, nossa, meu WhatsApp tá maior lerdo, mano Ai mandei live que eu to on, velho Online, velho Fala Nickzinho, que 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 é? Salve JP Ixi, aí é foda da blu Que brisa Aí, brisim Salve o negócio aqui Deixa o likezão aí, tropinha Todo mundo que tá encostando a live aí, mano Deixa o like, tropa, deixa o like Likezão, né, bumbum Fechou? Deixa entrar no treinamento aqui pra dar umas balas Meu Discord tá na descrição Deixa eu colocar aqui a tela toda Como é que vocês estão, rapaziada? Hoje é segunda, pé na bunda de todo mundo Deixa eu ver se tá tudo certo Ô, meu áudio nas lives tava mal alto, mano Eu acho que deu uma diminuída aqui Tava muito, muito alto Ui, fiz uma... Não sei me fazer live Deixa eu bugar aqui No F11 Tô no MSI Tô mudando uma apesarinha do like aí Só que minha live bugou Aí eu fechei e abri de novo Só que não sei se caiu pro pessoal Daí não sei se vai notificar Vou deixar assim mesmo Desanimou o do Smart? Aos poucos eu tô desanimando Muito chato ter que fazer método Aos poucos eu tô... Tô desanimando o Smart Salve Kali Tá eu, CLZ, XZ Não entendi nada Aí sim, Michel Abri no momento certo, Michel Não sei porque O MSI não... Não trava quando eu tô jogando Mas aí quando eu começo a live trava É porque... Você tem que colocar pra usar a placa de vídeo Pra fazer live, mano E usar a placa de vídeo pra fazer live, entendeu? Minha fé fica fechando Qual emulador que você usa? Ixi, nem dá o Kali Nem vou... Nem vou... Nem vou completar não Não dá não Deixa o like aí, tropa 20 pessoas aí, mano Todo mundo deixando likezão pro homem Treino a minha 12 aqui Treino a minha 12 aqui Todo bugado Esse treinamento aqui é o mais bugado do mundo Dá problema de driver desatualizado Mas a placa com o SNzinho Usando Smart Gaga Coloca os 4 núcleos no emulador Aí aumenta a RAM do emulador Que vai ajudar um pouco Forçar, tá ligado? Tem o PC nele Dá uma forçadinha nele que vai ficar bom, mano Vai ficar bom Fui olhar meu live pixel da live passada Tinha um moleque que mandou 5 reais, né? Aí tinha outro defendendo lá Ele falou O moleque que é... Não sei o que de corno lá Daí ele xingou Tava farbando o chat todo de corno Tomou logo uma Só que eu tinha removido já o áudio Se ele tivesse removido Vou jogar um SSzinho aqui com vocês Treinar com esses bots aqui Ai, acabou minha bala, véi Meu PC é em 5... 35,70 Acho que sim Vai rodar os que eu postei no canal Esse aqui é um pouco mais pesado Mas ele mantém mais FPS pra mim Só que ele não passa muito Ele não dá um bugadão de FPS sinistro Igual os outros Pois é, mano Os 5,35,70 Se ele não for fazer live Vai tancar, mano Deixa o likezão aí, minha família Tamo junto, é nóis, hein? Vou ver qual que é o próximo vídeo Que eu vou postar no canal Acho que é um versus quatro Vou jogar no Smart Day Com você nem papo, hein? Nem papo com você Vou colocar aqui Tô top 85 aqui de... Certo? Entra aí no código que a gente já tiver no game aí Deixa eu dar meu like na live Porque eu não dei meu like Ah, eu dei sim Dei meu like Eu esqueci, né? Bug do zero FPS Como assim? Esse bug eu não tenho não Tem que fazer método MSI As versões antigas tem Esse aqui que eu uso não Mas ele é um pouco mais pesado Como eu disse Vovózona é foda Quem que é esse vovózona aí? Quem que é esse vovózona aí? Beijinho, meu amor Beijinho pra você também Mas nem... Fique na B não Tá louco Duas vezes no mesmo dia Vão achar... Vão pensar outra coisa que eu faço Como tu deixa a terra bonita É Vibrance Gui E o OBS que fica bonitinho assim Pulei e errei Nossa, você está com o nick de cria, tá? Esse vovózona e esse Pulei e errei aí Tá com o nick de cria, né? Já manda meu... Meu pix já Aproveita que colou na live Já manda o pix logo Minha live tinha... Tinha abrido a live? Não, não é abrido É aberto Abri a live Bugou Vamos ver se vai notificar pro pessoal Senão vai ficar só de verdade Só de verdade Tem uma vaga aí tropa Vamos ver se alguém Que nunca consegue entrar Vai conseguir entrar Speed É... Sabe por que o meu PC não tem placa de vídeo integrada? Por que que ele não tem placa de vídeo integrada? Qual que é o teu PC? Sim, eu... Faz tempo Postei... Passando as configs pro MSI, mano Faz tempo que eu postei É meu pai? Ah, é eu pai Ah, tá Pulei e errei Aí tá com o nick de gênio, hein? Tu não vê assim? Eu vejo assim O Vibrance Gui eu vejo assim Porque eu coloco no 100 Quando eu dou um clique com o botão de direita Bloco de vídeo integrada Ué, Davi, qual que é o teu PC, mano? Será que tem alguém? Tem alguém entrando aí tropa? Senão eu vou startar aqui Deixa eu ver alguém entrando aí Vou startar aqui A abrida é foda Deixa eu ver se alguém tá entrando Ai, precisava de um... Precisava de um... Mano... Um energético sim, mas faz mal, tropa Eu? Ah, então vai entrando aí Esperar um minuto aqui Daí eu dugo na partida pra dar uma brincada Um MVP pedindo pra entrar Não sei se ele tá na live Ai, que f... Nossa, rapaziada Tá um climinha aqui de frio Deixa eu ver o que chegou aqui No meu Gmail O que que eu tô afim de saber do Nubank? Tô afim de saber do meu pedido da Amazon Que eu encomendei Tô toda vez vendo se não vai mostrar alguma coisa ali Útil pra eu ver Pro Ryzen 5 Ué, podia chegar essa semana Essa semana, né? Do nada No Neida Ixi, Davi, eu não sei se ele... Eu não sei sobre isso aí Ele deve ser em Intel, né? É, Intel Tem que pesquisar no Google, mano É que eu não manjo muito esses produtos Ah, não Olha o Sneak Pega Pato Vovózona Pulei, errei Esse time aqui não vai fazer buia? Eu acredito que... Eu acredito que vamos ver Deixa eu só colocar meu personagem aqui Poxa, o que que eu... Como que faz isso aqui? Ah, tá Tô com... Tô com Tiva? Ah, deixa eu colocar o... O famoso patinho Pronto, bonitinho Ah, deixa eu colocar a mochila de... Perna, não deu tempo O que é StarTar? StarTar é... StarTar com S-T-A-R StarTar é tipo começar, tá ligado? Deixa o like aí, tropa Salve Finger É da Intel? Tem que pensar no YouTube, mano Como que resolve esse problema aí Minha skin tá bonitinha, né, rapaziada? Tá bonita, tá bonitinha Skin do DINFF Qualidade da live acho que tá boa, né, tropa? Tá aquecido aqui... Eu nem reiniciei meu PC, mano Nem reiniciei Com o PC ligado acho que faz... Eu vou até ver depois que eu morrer aqui Eita, isso aqui Acho que eu tô com o PC ligado faz um dia já Literalmente Ele vai ter reiniciado meu PCzinho Gamer Semi-Gamer meu PC Já tá uma paulada no outro ali E aí Black, e aí Yes Olha quem voltou Sumida, hein Yes Vocês faz live, mano Só que eu não colo, mano Eu acho que eu sou antissocial Acho que eu sou Aproveitei Oh Yes, falar pra você Peguei um Ryzen 5500 Vai chegar esse Ryzenzinho Manda salve, salve Lucas Aqui Breeze Yellow Testo em Smart Android 4 Acabei de abrir lá Tô meio desfocado, mas... Tá ligado, né, tropa? Deixa o like aí, rapaziada Todo mundo salve Sandro Deixa o likezão todo mundo aí, tropa Deixa o likezão todo mundo, meu rapaziada A domizada tá um PSzinho batendo no ventinho Trampando muito Peguei a visão Mas o pai pegou um Ryzen 5500 Meu amigo Quando eu chegar Vou tá focado, velho Isso é louco Vou viciar, mano Eu só faço live de manhã Tá explicado De manhã eu tô dormindo De manhã eu tô dormindo, hein, velho Mas como é que tá as lives? Tá dando boa? Oxe, papai, mãe Aqui Outro lá no fundo lá Eita, pô, tanto de peito que eu tomei Tá repreendido A menininha dando só o peito lá, rapaziada No gelo Mata ela lá Quem matar ganha pix, hein Ai, ai, ai Calma aí que pegou o pega-pata aqui Certeza que a lógica desse nick é por causa da pela pata, né? Eu acho que esse daqui das costas é meu Tá morto Ai, tô tomando peito Tem 90 Deixa eu ver É isso? Eu ainda vou ter que comprar a placa-mãe, entendeu? Mas eu vou comprar esse mês É porque vai... Ixi, mano, vai chegar Talvez daqui um mês Eu tava vendo num canal ali Sobre esse... Sobre esse processador Comprado na Amazon O pessoal tava falando Uns demorou tipo um mês Tem uns que demorou tipo dois meses Eu não sei, né? Tá na... Toda semana o YouTube tava por aqui Normal É como eu falo, né, mano Dia de... Dia de semana é assim mesmo, entendeu? Se tiver focado também Mas dia de semana é assim mesmo Meu irmão tem quatro salas Beleza, Reinaldo Depois a gente vai jogar essa salinha aí É difícil pra... Pra baixar esses martigais Eu vi muita gente falando dele Não é difícil não É só você baixar, mano Abre lá... Eu ensino nos vídeos o que tem que fazer Eu só não ensino como que instala Nessa atualização dia... Dia deze... É dia dezessete? Eu vou ensinar, tá ligado? Nossa, eu tô com o DP errado no mouse Porque eu tava... Puxa, eu tava dando só a capa Antes de abrir live aqui Que porra é essa? Oh, tava dando só a capa de desert Deixa eu ver se eu tô com o DP errado Calma Acho que esse aqui é 800 Mil Acho que é... Nem sei qual DP que eu tô usando Vou usar esse aqui pra ver Tá dando só a capa de desert Ai ai Meu emulador não carrega Chega no finalzinho depois não carrega mais No 98% você tem que... Não precisa fuladar não, mano Eu leio Mas é só se eu mudar a resolução É só se abaixar Mas não fuladar não, mano Não gosto de fuladar não Pegou 5500 ou 4600? 5500 Não é nem os 5600 É quase a mesma coisa, tá ligado? E eu tenho placa de vídeo Então eu peguei esse aqui Não tem integrada Aqui na minha placa de vídeo Vai ficar só a vida, hein? Se com esse PC eu faço milagre aqui Imagina com um Ryzen 5 É, louco Speedizada pai de todos O Sigour X de 2024 Primeiro sangue Primeiro sangue Primeiro sangue Tem 67 P-67 Tanto que eu to usando a placa de vídeo Tô usando a placa de vídeo Tô com 31 Tô com 38 Tô com 38 Só mais um Ó o pezinho dele aqui Ó o pezinho dele aqui Vai pular aqui na direita aqui, ó Ai, deixou poupar, hein? Deixa eu ver meu best Quantos porcento que eu tava usando aqui Isso aí é louco, né? Ah, tá usando 9% Puxa Nossa, meu best tá usando um pouquinho Deixa eu ver o chat aqui Eu tô fazendo upgrade Roda sim ou SH? SHM Nossa Cê é louco? É só isso? Tá usando meu PC? 50%? Ah, doido, hein? Cê é louco? Me dropou 12 Deixa eu ver aqui Boa Meu smart não sai som Tem que relogar Aumentei a resolução Não foi, não? Tem que diminuir Não é aumentar, não Tem que diminuir ela Diminui a resolução que vai dar boa Hum, também 105 Fala aí, Reinaldo Não, ainda não Jogou uma CS, hein? Ó quem chegou, salve, Ndex Visão, visão, rapaziada Deixa o like aí, tropa Deixa o like zão pro homem Tem esquerdo aqui Ó o outro lá Mano Quem joga de Yelp tem que mais É que se lascar, mano Vai perder essa aqui, tropa Eu vou jogar de Yelp, mano Se eu não levar os quatro Uma bala só Ui! Tirei peito lá no... Da esquerda Só peito, coitados Coitados, só peito? Só peito Deixa eu te mostrar o peito aqui Deixa eu te mostrar o peito aqui Se liga Eu não sei se tem um foi esquerda só Deixa eu ter certeza Só não cair, time Ó, tem um aqui, ó Eu vou pegar ali na boa 3, 2, 1 3, 2, 1 Aí, moio, hein Moleque da Yelp Pra quem acabou de chegar na live, tropa Não dei um peito Não dei um peito ainda Aí, ó Vou jogar ainda não, Rinaldo Salve, Nael Salve, Leomar Faça sense Eu tava com a melhor sense no off, mano Ah, fui abrir lá e perdi um pouco da sensibilidade Tá com a melhor sense Só capa, só capa Tava dando, tropa Gosta tanto que só dá peito, coitado Salve, Gabriel Salve, V7 Eu também, mano E você? Tô tranquilo Salve, Snoopy Cadê o Smart? Salve, DG Tô no MSI, mano Tô desanimando de jogar no Smart Só vou trazer vídeo Eu acho mais nele Ô, DG Eu comprei o Ryzen 5 5500 também, tá ligado? Mas não chegou ainda não Vou migrar pros Novos emulanadores Mas vou jogar nos dois Aí vai ser melhor pra mim Pecapa Peguei e fiz a boa, mano Deu B da esquerda? Ai, que balinha Gelinho Gelinho, ó Como que é o nome disso aqui? Granada? Ui Que arma que eu tô? Eu não tô de SM... Nossa, eu tava de 12 Eu achei que eu tava de SMG Manda Insta Speed Missing X Entendeu? Bom pra acostumar, né? Sim, eu DG Tipo, e o SMG Assim, eu gosto muito, saca? Só que... Esse problema de fechar e fazer método É... É... Cansa o jogador, né? Cansa a pessoa, mano É... Tipo, nós... Joga ali... Eu jogo bem no Smart Gaga Se não foi um dos... Se não foi um dos melhores... Desse ano do ano passado Ah, eu não sei quem foi Mas... Que eu jogava ali Eu jogo a brincadeira Mas não dá, mano Não dá Não tem como Bagulho buga muito Tipo... É melhor você ir pro emulador Que você não vai se estressar Do que... Você já sabe que o jogo tá ruim Daí você vai pra um bagulho que tá pior Alguma dica pra fazer live? Dica do que em si? É... Pelo jeito sou o único emulador Que nunca teve uma sense cheatada E é foda, Michel Você tem que assistir os vídeos do homem Pra ter a melhor sense Michel quer dizer, né? Smart Gaga saiu Android 7? Não, tô no MSI 5.9 E aí, Mi? Pois é, DG Deixa eu ver aqui Partiu mais uma aqui Hum... É por isso que... Tipo assim... E daí se eu fosse jogar no Android 4 Qual que é a lógica pra mim? Não ia dar pra mim, mano É... Porque lá é a mesma coisa que eu me aposentar do jogo Entendeu? Pra mim, jogar no Android 4 é a mesma coisa que eu desisti do jogo, mano Eu tá jogando um bagulho que não é eu jogando O limitado Aí fiz isso Mas eu continuo, entendeu? No Smart Gaga, mano Os vídeos eu vou trazer conteúdo quando chegar, tá ligado? 100 reais o voucher 100 reais pra jogar x1zinho Não faz mais sentido muito pra mim Não faz mais sentido muito pra mim Fiz o que... Fiz o que pude, né, mano? E vou continuar fazendo Vou continuar jogando Só tô dizendo isso só pra... Só pra, né? Vai pular aí, ô... Menor do... Não, derrubou não E aí, Will, visão? Nossa, tá valendo o chat Tem dois aqui Um em cinco de segunda Qual é o emulador? Só Smart Gaga, mano Testo o Android 7 que eu postei no canal aí Deixa eu ter lá o... Vovô aqui Vovô, no caso, né? Já pode ir pro blue? Mano, eu já vou jogar blue E aí, TH? Deixem o like? É isso aí, deixa o like aí, tropa Ó, meu amor, mandando aí pra vocês deixar o like Vocês não tá deixando, né? Vocês que é gado? Jogar bem melhor Nem precisa fazer tanto esforço Então Monstro É nóis Otimiza o meu PC Mas mesmo assim Não consigo a 60 Rodar a 60 FPS Abaixa mais a resolução, TH Boa bem, Will E você? Eu... Deixa eu ver Meu FPS Dropa muito Meu PC é um Xeon Será que o teu PC é bom? Você colocou Aquele bagulho de desempenho máximo lá em energia lá? Às vezes pode ser isso, mano O meu PC tá ligado faz muito tempo, mano Deixa eu ver aqui quanto tempo que ele tá ligado Eu esqueci de reiniciar, mano Eu sou um leigo também, né? Ah não, tá muito não Só... Oita só Só isso Só isso só Não é nada O Android 7 não entra no FF Então vai pro 4, então O canal do DG tem lá Porque eu não uso esse aí, não Nem posto porque eu não indico, não Tipo... No meu, assim Mas é bom Pra conseguir jogar de boa Tem um aqui na frente aqui Como assim, infeliz aqui? Ai, bugou meu analógico Primeiro do dia, mano Acabei de acordar Tô sem botão de salvar Calma, é que eu já leio, tropa Deixa o like aí, ô seus cabeçudos Pode pegar mil likes Em um minuto Mamei Primeiro do dia Deixa eu ver Sua namorada fica na sua casa? Só de vez em quando Deixa eu só atualizar aqui Ô anúncio E aí, ô FD Cadê o eFootball? Jogar 2v2? Cadê meu Ryzen que não chega nunca, hein? Nossa, vou rodar 300 FPS Tu não ia pegar um i5? Eu ia, só que eu mudei a ideia Salve, miguel Esse eu não curto muito Então Aqui vai chover também Deu aquele bugzinho do emulador Deixa ele voltar Acho que eu vou voltar pra trás Não, vai bugar duas vezes, ó Ó, uma Aí vai bugar duas Ó, ó como que eu sou gênio Ó aí, ó Ó aí, ó Toma Quando o homem conhece os bagulho Aí não vai bugar mais Pronto Quando tem o conhecimento sobre Só que o meu FPS tá caindo pra porra aqui, não Não sei se é porque meu método aqui tá errado Double kill Oxe, matei ainda Deixa eu ver Tô 80% de migrar também Sabe por que que não buga W? Você colocou 75 Hz lá? Não lembro Se eu não coloco 75 Hz, não buga F11, véi Nesse aqui Não buga, não sei por que Acho que tem que ser um Hz maior Pra pelo menos dar a suavidade de 75 Então eu penso assim Se eu bugar F11 com 90 Hz Eu vou sentir a suavidade de 90 Hz Porque se com 60 não dá Por que que 75 eu consigo? Sei lá, mó bira 350 1100 Sei lá, mó biris Já postou aí simulador? Faz tempo já Faz meses que eu postei Ah, eu não desinstalei ele nenhuma vez, tá ligado? Tô usando faz um bom tempo já Oxe Fazou, fazou, fazou Fazou Mas já não saiu Ui Boa Costa, costa Arregaça, arregaça Meu, vovozona Pelo amor de deus, vovozona Ele vai salvar, vovozona Vovozona, ele tá salvando Meu deus E aí, mini speed Visão Acho que eu já mandei Suas lives não cai notificação pra Pra mim, tá tudo ativado É bug, mano, do YouTube Só deixar o like aí, mano Que daí, acho que Acho que até meu chat travou aqui pra mim Deixa eu ver Ah, travou meu chat esse tempo todo, viado Aí, tropa, voltei em Não tava conseguindo ler, mano E esse black fake É real, Lucas É real Qual o Ryzen? 5500 Deixa eu ver Eu não vou jogar ainda a sala não, tá? Não tô afim de jogar a sala ainda não, tropa Não sei se que tá criando a sala aí Só no meu momento Rapazinha da sala Que brisa, W Tá boa sim, ô, vitamina É... Fala, Fly Como é que cê tá? Min, quer jogar? Cê jogou muito já hoje, cê é louco Entregou demais Dá não Entregando tudo Eu suspeito que eu não tô com hertz certo Não sei por quê Salve, Felipe Olho minha mensagem no chat Manda de novo que eu não tô vendo nada não Olha o Volsher aí 100 reais eu jogo x1, mano 100... Se mandar 100zão no meu pix aqui Eu bato um x1 com alguém Só que tem que ser 100zinha Nem que eu perca, tá ligado? Mas eu vou ter... Vou ter ganhado 100 contas Nossa... Tô acordando Finalizar essa aqui minha que foi bonito Tomei 150 lá de cima Tomei 150 lá de cima Quem que foi o infeliz Ai, ai, ai Hum... Boa conta V4 Smart chegar tá valendo a pena? Tá valendo, o Android 4 tá valendo a pena Tem que precisar no canal do DGDreamer lá Cheguei, visão Felipe Deixa o like aí, tropa Vamos tentar bater 100? Vamos tentar bater 70 até acabar essa partida aqui, tropa Deixa o like aí todo mundo Pra quem tá me pedindo live, tô um Não é fake não? É o... É o Black, meu? Manda salve pro meu amigo Guilherme Salve Guilherme Tamo junto, Dino louco Eu esqueci o nome dele, só sei que é da IAS Tem moleque que joga camp a 60fps? Qual é o emulador que ele usa? Entregando o que, amor? Você tava morrendo pra mulher, mó vergonha isso Coitada Minha skin tá bonita, hein? Skin do Dini Tô com muito... Meu DP tá muito baixo Olha meu FPS, 290 Tá muito baixo meu FPS Decapulho junto Deitei Deitei outro Deitei outro Nossa, viada do céu Primeiro sangue Quebrei aqui, ó 50fps Vem aqui no gelo que eu te salvo Ai, fiz merda Oxi Ah, é a Alpa é tributada? Confio Vai que é tua, moleque Nossa, eu amassei pra nada Mas foi bom, foi bom Se não me engano ali tem uns 5 e 3 de sexta E aí, Spiff E aí, Luan? Spiff é foda, mano Vou espirrar, hein? Tá usando o emulador? 5.9 Deixa o like Pegamos 70 até acabar a partida Manda salve black Como assim? Mentira Aí, um tal de Natanzin ajudou você Alguma vez no Smart Gaga? Nunca na minha vida Não Tem um que me ajudou falando de De bagulho de não suspender Mas Tirando isso, nunca Por quê? E não tô lembrado desse nick Natanzin, não Meleciou até like depois dessa, tá ligado? Ah, ele tem uma GTX 1660 Aí é boa Vou deixar meu like Tamo junto, Luanço João, quer dizer Eu uso um G403 Vai que é tua, moleque Entregou mais que eu Cê é louco O importante é que ele tentou, pelo menos, né? E aí, Baba Yaga Ah, perdição dele Se não devem machigar mudar FPS Não Acho que não muda, não Que que cês tá rindo, troco? Cês é louco da cabeça? Ó o time que eu caí aqui, ó Flux, Speed Bape, Magnus E o menor O melhor aqui é o... Esse aqui, ó Esse aqui é bom Aquele ali joga, hein? Nem me aceita no FreeFuzz Qual que é o teu nick, Lucas? Acho que... Eu vou aceitar aqui, eu tô nem meci, dá pra aceitar Nossa, minha FPS... O bug da F11 não tá bugado Eu vou bugar de novo Fiz merda aqui Deixa eu bugar de novo Tá bugando meu ovo Deixa eu ver aqui Só bugar minha FPS aqui, rapaziada? FPS não é... Como que é o nome disso aqui? F11 Natanzinho Natan Acho que esse moleque é mentira Na boa falou que o Smart tava rodando a 200 FPS Meu Deus do céu Eu vi, mano O pessoal tava falando aqui na live Eu falo que é visual Não sei de onde que eles inventam tanto a minhoca Aí o melhor é os que querem saber mais que nós, tá ligando? Nós que tá aí faz tempo jogando Tem os que querem saber mais que nós Deixa o likezão aí, rapaziada É esses mano que eu digo Pois é, mano Pouco FPS, mano Os mano aqui quebram Eu acho massa também Aí quando pega um PC bom Às vezes eu desanimo o jogador Ou ele joga melhor ainda Alguns Tu viu o hack que trava Até ela sair do jogo na speed? Não Nem vi Esse hack do trava já acabou faz tempo já Se eu não me engano No meu caso aqui Se acontecer alguma coisa é só relogar Esse MSI aqui dá pra relogar de boa Vai cair de cima Meu senhor Vou tá jogando camp Pegando um morro Ó o outro aqui vindo de bocão Nossa derrubou um ainda Calma que o papai tá chegando Cheguei, cheguei pra morrer Acabou não, peguei um ontem Ixi O menor a gente jogou a passada Beleza então Nossa que dor nas costas que eu Deixa eu me arrumar aqui Ai ai Eu mandei só pra Alex? Acho que mandei né Alex Vou lendo aqui Pois é Porque falo só de PC simulador E nunca de esmalte Maquiagem ou coisa pra cabelo Você quer que eu fale o que? De cabelo aqui xixi Pois é Acho que eu tomei ban aquela vez Na conta lá Por causa do xixi Você quer que eu fale sobre cabelo aqui? Shampoo do Cristiano Ronaldo Eu recomendo pra vocês aí Muito bom Não deixe o cabelo cair hein Isso é louco Esse bagulho do trava aí Sabe o que que eu acho que é? Eles não vai vender não Esse bagulho do trava eles não vai vender não Dessa vez se nós vai descobrir E vai acabar acabando com esse aí também Vai Tem esquerda minha aqui Primeiro sangue Nossa quebrou meu gelo Ai fodeu pouco Ai pega a cover Ai 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 Boa moleque Ah valeu Fodeu pra nós hein Deu bom o outro vai pular que nem um sapo O outro vai pular também Ai toma nesse teu rabo Tô com um bug muito chato Não consigo pegar loot no chão Não enche o peitinho Esse só resolve com os emuladores novos Lá black só pra ver uma coisa Olha o black hein Fala a cor do esmalte que você mais gosta Preto Por que Will? Desanimado por que? Ah vou falar pra vocês que eu to mais ou menos também Eu não to nem muito Fazer live Mas eu tava Eu to animado na verdade Só que eu não to ao mesmo tempo Quando eu pegar o Ryzen aí que eu vou animar eu acho Eu não animar eu fico jogando meus jogos offline Jogar Minecraft com 1000 FPS Pois é DG na da vida Isso é louco Acho que eu salvou Nossa ai gastou o personagem a toa Aqui a cabecinha dele aqui Deu bem? Tem um aqui na esquerda minha Vou pegar esse bagulho de vida aqui Uma bala aqui comigo Tem um comigo aqui na esquerda Pode ser um planeta Meu Deus do céu Jogando Yelp no CS que nem louco Porque eu tenho Primeiro blood Pois é Acho que o pessoal fala Tipo pra eu trazer outro jogo em live Mas eu não Como eu não to muito focado no YouTube também Sei lá Ah lá mano falou até smart Sério Falei errado Aí que você falou qual Qual cor do smart que você mais gosta daí Preto O único que tá Que tão vendendo de subir ping Que esse ai eu não caio ainda não hein Bem Nada a ver né mano Mano tá tentando acabar com o jogo mesmo Deixa a baga aqui no jogo rapaziada Deixa eu soltar o código aqui Vou dar uma limpadinha no meu cachê O FPS tava melhor no off Deixa eu ver Que desado eu dou entrega no 2x2 Entrega a pouco Partiu Ah ele jogou de novo a menor Seu cabeça Tem que ganhar essa pelo menos hein Senão não entra mais não Vamos ver se ele vai amassar Durou de novo esse cabeçudo Pois é Deixa o like ai tropinha Sei lá o Esse jogo aqui A Copa Nobru bateu 300 mil ontem né Em si o jogo não tá falido né Mas tá meio estranho esses dias também Eu não tenho um jogo que eu gosto de jogar mano Na verdade tem Só que Na verdade tem só que Não é Não é Mesma coisa Mersk Tá meado aqui comigo uma bala Não é Tá meado aqui comigo uma bala Não é Ok Dá uma relogadinha no meu emulador depois Toma Triple kill! Se fosse bom no Vavá É Vavá eu... Eu tava assistindo o jogo da Loud lá que tava tomando um pau lá Ganhou 100 mil Com as duas são também Sério? Os Mike mandando presente adoidado lá na live Deve ter ganhado uns 100 mil em Acho que vai abrir aqui ó, quer ver? Nem sabe que eu tô aqui Aí caguetou em menor Aí caguetou minha estratégia Pô de patinha Jogar um pouco de velocidade e pular Poxa tomei costa o time Ah só tem um Ah esses time aqui Menor que tá Deixa eu ver Vai lá jogar lá, eu não vou jogar não Se você tá sabendo ele volta com o time Na quarta? Depois Black te fazer uma pergunta Como assim? O que? O Black vai voltar na quarta? Meu amigo achei que sumiu Ah, você tá falando outra coisa Achei que o Black ia voltar a jogar o jogo Não é isso? Deve ter ganhado uns 100 mil pra mais aí Brincando Bem na verdade O Smart tá de boa? Mais ou menos Não tô jogando ele não Tô jogando a Messie aqui mesmo O Lucas quer fazer só um teste O Black é o Shake O Black é o Shake O Black é o Yellow Salve Matheus Sim mano Sim mano, vou botar as cordas O X é engraçado Não é isso? O X é foda mano O X fica reclamando de input lag sei lá o que PC dele roda lisinha É fogo mano Não quer mais jogar mesmo Ai morri pra granada Ai morri pra granada É fogo e não é pouco Tem um aqui na casa aqui ó Na direitinho aqui Nossa eu não posso fazer nada aqui Só se eu derrubar aquele lá Acho que eu vou dar um capa Desceu O X é Mano A rapaziada só joga de Yalp Que porra é essa viada? Sem graça mano É louco mesmo Segundo round De novo essa porra de Yalp Nossa hoje eu vou tiltar com esse jogo aqui em Hoje que eu dou um soco no monitor Nunca mais volto Primeiro O Pelo Um 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 Tem esquerda aqui, ó. Vou pegar esse bolado aí. Cadê ele? Ó, que doente. Deixa eu ver, chat. Speed olhou meu último highlight. Nem vi. Tô mestre faz cinco décadas. Tentando pegar a elite mais o jogo. Pois é. Tá doido, né, mano? Vamos ver. Comecei jogando PC hoje. Com quantos dias você já tava amassando no... Amassando no mobile? Lá no começo? Ixi, mano. Nem lembro. Faz tempo, sei. Faz anos. Nem lembro. Faz tanto tempo. Salve, Felipe. Felipe. Mandei salve pro da Cruz? Acho que não. Salve, da Cruz. Cabeça de ovo. Né, isso. Esse rank aqui antigamente é mó bonitinho, velho. Jogava antigamente. Se bem que eu quase nem jogava CS rank. Tinha a ranqueada, né? Gostava de jogar a ranqueada. Ai, ai. Olha isso, viadão. E se eu puxo uma alp? Acaba com o jogo. Eu só mato todo mundo. Não tem graça. Tô jogando de alp que nem um... Jamanta quadrada. Tá aí na frente, hein. Quer ver? Eu vou puxar a alp. Vocês vão ver. Não tem nem graça o bagulho. Tem aqui no meio, aqui, ó. Deitou um. Acho que vai tacar a bomba aqui. Tô sem kit, mano. Sem kit, sem kit. Licença, licença. Deitou um ainda. Dei 50... Ah, feição de capa, mas eu agachei e levantei. Quase que eu pego aquilo ali, hein. Vai fazer a boa aí, Andrade. Eu tô na merda. Cê é louco, só alp. Deixa eu ver quantas que tá de alp. Tem um só? Tem um só. Nesse seu PC dá pra jogar Minecraft de boa? Pega uns... Mano, na Minecraft pega uns 1000 FPS. 800, 600. Por causa da placa. Colocar tudo no mínimo aí vai mais ou menos isso. Normal, tipo, tudo padrão assim. Pega uns 400, 500 FPS. É que faz tempo que eu não testo, tá ligado? Deixa o like aí, Trel. Por causa desse likezão. Deixa eu ver o chat aqui. Ah, mas não... Ficar reclamando muito também não presta, não. Por isso que eu quase nem reclamo muito, não. Não curto ficar reclamando. Mais você reclama, pior... Pior fica. Calma aí que eu vou reclamar. Filho de uma égua. Vai tomar no cu, Viano. Não dá não, vou reclamar. Ah, me droppou a AWP. Boa, moleque. Calma aí. Onde que ele tá? Aonde que ele tá? Com cada FPS? Pois é. 150. Double kill. Vai, pula, neném. O rapaz vai ficar bravo. Ai, peguei a bunda do gelo. Poxa, encosta. 350. Mamamo. Ô menor, deixa uma vaga aí que você já jogou 5 partidas, seu cabeça de ovo. E aí, Nick. É pra você pular, dá um pula aí. Recomendo o emulador além do Smart Gaga. O arczinho só, MSI. Aí, vou ver quem já jogou, hein. Deixa a vaga, tropa. Vou ver quem já jogou nessa aqui. Vamos montar o mobilador e fazer... Aí é foda, Lucas. Mobilador. Desculpa usar tua imagem. Fiz um highlight te matando dando peito e peguei tua reação. Senhor, depois eu vou ver isso aqui. Deixa eu ver. Isso é louco. Eu vou até ver depois. Me dando só peito. Deixa eu ver aqui quem já jogou. Andrade. Já vai de F. Deixa eu ver o que mais. Visão Gui. É, ninguém jogou. Mobilador de vantagens. Salve Neymar. Phoenix OS. Memo Player também. Tem também. Qual a versão do Mine que você pega tudo isso da FPS? 1.7.10. Eu jogava PVP nela. Um likezão pra 100, rapazes. 1.7.10, né? As mais novas. Acredito eu que fique. Até que Mac também. Quando eu jogava com a 550 Ti no PC, eu rodava bastante FPS também. Placa de Vision Minecraft muda muito. Tem costa minha. Tem um aqui também. Ai, tem costa. Tomei só a peita aqui das costas. Atualiza os likes. Tá atualizado já. Deixa o likezão todo mundo aí, rapaziada. É... Versão? É o 5.9. Então, eu jogava muito HG. PVP HG. Por isso que eu jogava no 1.7. Nossa, olha isso aqui, rapaziada. Olha esse bug do jogo. Eu tô com o pescoço cortado e tô vendo meu cabelo do outro lado que nem um espelho. Oxi. Olha que jogo bugado. Tá cortado ali, ó. Ó, minha cab... Oxi, cortou meu pescoço atrás. Vai poder me chamar? Eu vou chamar assim pra uma, hein? Melhor 1.0... Ah, 1.7.10 é só os relíquias mesmo, véi. Lá o PVP pra mim sempre foi mais roubado. Se eu jogava contra a pessoa da 1.8, 1.9, você dava um pau, véi. Ai, não dá não, véi. Pode salvar, pode salvar. Tem em cima de um morro. Vai pular aí, ó. Acho que vai atravessar aqui, ó. Salvando aqui, ó. Tomar no seu rabo é o homem, porra. Ganhei ainda, isso é um versus quatro. Nunca fui banxas... Pois é. Fazer o pezinho. Ai, mas... Eu gostava, mano, de jogar Minecraft. Hoje em dia eu enjoei, já. Ficava o dia todo jogando. Eu ficava das seis da manhã até... Até as... Cinco do outro dia. Foi assim que eu estraguei minha visão. Ficava sem piscar com o monitor assim frenético. Tira, foi um pedaço. Arrancou metade da cabeça do... Quase saiu a cabeça aqui do personagem. Deixa o likezinho aí, tropa. Quase 110 likes. Tamo junto. Tropinha do... Firo Fire. Ó, esquerda aqui. Dois comigo. Vai dar só peito aqui. Vai abrir, vai abrir. Derrubou. Ó, arma DR. Ai, calica. Salve, Teo. Minha placa de vídeo é uma GTX 970. Tá cruz, tá cruz. Pois é. Minezinha é... Tipo assim, mine é relíquia, né, tropa. Minecraft eu gosto, velho. Gosto. Eu não sei qual que foi o jogo que eu mais joguei na minha vida toda. Eu não sei se foi o jogo do Facebook lá. Os jogos, no caso. Se foi... Dragon City, que eu jogava bastante. Acho que foi Minecraft mesmo. Eu jogava até na escola, mano. Quando tinha informática. Aí deixava lá pra jogar. Um sonho de jogar. E depois... Minecraft nunca faliu, né? Até hoje deve ter mais de... Deve ter... Mais de 100 milhões jogando. Ainda. Certeza, mano. Fale nunca, não. Deu bem, deu bem. Nossa, essa arma aqui tá boa, tropa. Oi, eu que tô com a Sense. Nossa, essa arma aqui tava ruim, velho. Speed desumilde? Por que, Reinaldo? Quer o quanto no LivePix hoje? Mano, pode mandar 100, velho. Se quiser mandar 100 conto... Deu bem, deu bem. Nossa, essa arma tá boa. Viado. Ou eu que tô com a 2x. Ai, mamei. Deu bem, deu bem. Salvou minha kill de novo. Dei 34 no fundo. Ai, tem que jogar ai. Deixa eu ver se tem... Tem bomba. Primeiro blood. A arminha tá gostosa de jogar. Tava ruim isso aqui, mano. Vou pegar a AWP. Você que tem a Sense. Acho que eu que tenho a Sense, hein. Se pá, eu que tenho... Eu tô com a Sense. Eu tô no MS 5.9. Ah, pô, chat inteiro só de mod. É, coisa boa. Se alguém comentar alguma coisa aí, já tem moderador sobrando. Só a peito. Ô, cês tá zoando comigo? Tá mó boa? Que que o outro tá... Que que cês tá rindo aí? Cê tá de sacanagem. E aí, cê tá rindo? Ah, tá. Achei que cê tá falando... Achei que cê tá falando que eu dei só a peito. Deixa o likezão aí, rapaziada. Quase 120. Tamo junto quem deixou aí é nóis. Tropinha do like aí, mano. Percebo que tem bastante desumilde que não deixa o like que clica, velho. Eu percebo também o tanto que tem humilde também que clica no like, mas tem outros que não clica não. Aí já dá pra saber que é... Que não é... E eu não. Posso até comer de ruxar aqui. Ai. Tô rindo da sense. Aí cê tá brincando comigo que cê tá rindo da minha sense. Olha isso aqui, ó. Olha isso. Ai. E aí dá alp, velho. Tá lá em cima. Meu Deus. Tem esquerda também. Vou pegar esse de cima aqui, desceu já. Eu sou bom de alp, rapaziada. De verdade, ó. Nossa, eu errasse essa bala. Vou pegar até o bagulho de vida aqui. Boa. Salvando a minha kill aqui de novo. Ai, tô amando a sua bunda. Receba. Tô aquecendo, mano. Aí, ó. Bolado. Sete, meu capa. Boa, Timão. Como assim, ó... Tá no smart, não? Não, eu tô no MSI, tropa. 5.9. Mó preguiça de abrir o smart e fazer os métodos, pá. Mó trampo, mano. Isso aí é louco. E aí, fala que eu dei só o peito, fala. Fala que eu dei só o peito. Só a capa, meu amigo. Valeu, Timão. Amassou. Vou soltar uma vaga aqui. Esse MSI tá com mod pra ficar mais leve? É o padrão. Salve, Belzinha. De boa. Vamos jogar X-Traino pela guilda? Tá arrepreendido. Vai lagar tudo aqui, o mapa aberto. Vamos ver quem jogou passado aqui. Nick, Aber e Weezy. Esses cabeçudo aqui, tá? Vamos ver se eles é bom. Te dei o som, eu te dei. Despedi a massa com a Loki. Pô, eu tô jogando a Loki, verdade. Ih, tô quebrando. Imagina ele que fosse o Yes ali, pulei nele. Sete mil fraco. Sete mil capa. Jogando é a Loki, Tiva, Max e Pato. Fala aí, Olavin. E aí, Rodrigues. Tá bom. Quando eu carregar, você me avisa que eu puxo esse pra uma. Quanto foi pra montar o PC? Mil reais. E aí, Rodrigues. O Heizen tá chegando, então. Só dei 1500 que não tô muito bom, velho. Meu demais, só peito. Ah, vai. Se lenha, mata esse peitudo. Olha aqui, moleque. Ruim? Ah, vi... Nossa. Viado, se... Esse moleque desse passa aqui na rua. Eu pego um pedaço de pau e dou na cabeça dele, velho. Deixa eu ler o chat aqui. Isso é, Luque. Só peito, viado. Comprou essa GTX aonde? Com um amigo meu. 200 reais eu dei. E aí? Pô, meu FPS tá com aquele mesmo B, ó. Vixi. Se pá, pode ser o SSD. Tem um aplicativo que você vê a vida útil dele. Não sei se... Vai funcionar aí. Eu tava pensando numa coisa também no meu. O SSD. Às vezes eu ligo o computador, ele liga normal. Às vezes mostra um bagulho lá. Reboot. Não sei o quê. Aí eu reinicio, ele liga. Não sei por quê. Ah, yes. Aí você brincou. Aí você lançou o fake. Deixa o like aí, troco. Quase 130k de likes. Aí você lançou a fake, Nilce. Eu vendi, Will. Eu fiz um rolo. Eu comprei aquela, daí eu dei a minha. Eu estou tentando... Foi mais mais só que a tela. Fica estranho. Você já viu meus vídeos no canal? Já, John. Eu ensino tudo no canal aí. 360k. Aí brincou. Aí, senhor amado. Tem no drop aqui, ó. Não, atacando bomba. Atacando bombeta. Dei muito capa naquele do fundo. Só capa nele. Só capa no outro aqui também. Nossa, massa. Não dei um peito. Porque acabou de encostar na live. Primeiro peito que eu dei na live. Estou jogando MSI. Vou dar na minha conta. Fausto seu rabo. Tudo menos isso. Cristal Disque. É isso aí mesmo. Cristal Disque. O meu está... Rapaziada, é bom. O meu SSD está com a vida útil de 56%. É bom, né? Ou é ruim? Boa noite, Belzinho. Como é que você está? Opa, mandou um salve para o meu primeiro favor. O nome dele é Jalambi. Salve para o Jalambi aí. Toma. Cadê a Insana? Ixi, a Insana... Não sei. A Insana... Não sei o que aconteceu, não. Num tempo ela cola, depois ela some. Sei lá. Aqui, cara. Deu B1. Sei lá. Deu B2. Vai com a cabecinha aqui, ó. Já bebeu ver? Rei da famas. Nossa, rei da famas. Novo rei da famas, hein. Já pode colocar na... Salve, Rian. Menino não tem amigos. Mas está de sacanagem. A tela... Aí ela vai ver. Ela está vendo a live aí. Você nem sabe. Speed. Amávamos em rim. Como assim? O meu está 89. Estou achando ruim, tá? Porra, o meu está 56. Não faz sentido. Tipo, o formato do meu PC é da 200. Liga no outro dia e ele fica... Sabe o que é, Belzinho? Qual é o emulador que você baixou? Salve, FH. E eu que uso HD? Aí é foda. Eu uso HD e SSD, mano. Deixa o like aí, rapaz. Deixa o like aí, trovo. Vamos bater 130 likes aqui. Até acabar essa partida aqui. Sou desumilde. Depois não. Vai jogar uns 4v4 aí. Acredito eu. Reinaldo está doido para criar sala. Está até me chamando de desumilde aqui. Vamos jogar essa linha do Reinaldo. Reinaldo, acho que... Deixa eu ver. Só jogo o FF só, psico. E é futebol. Eu gosto de jogar um jogo de futebol. Uma bala aqui. Boa. Já ganhei futebol também. Tem na esquerda aqui. Eu estou de bizão, velho. Puxa, tem costa. Boa. É o rei, mano. Salve, Klebin. Como é que você está? Não está fazendo nada? Passo de manhã. Consegue ver se eu mandar? Manda lá. Qual é o truque para dar capa? Só puxar o mouse para cima. Os arx. Pô, é todos os emula. O meu, Belzinha. Tipo assim, se eu baixo essa versão aí. Num dia ele está muito bom. Chega no outro dia ele fica ruim também. Esse problema aí é do emulador mais, sabe? E o APK? Você está baixando o site oficial ou você está baixando a Play Store? Eu acredito que não seja seu SSD. Se você está rodando outro jogo suave, não é o SSD. Se nos outros jogos tiver com esse problema aí pode ser o SSD também. E um Fifinha. Eu curto, eu prefiro PES, mano. E Fifa é muito roubado, velho. Eu dou um chute no meio de campo, é gol. No futebol é mais realista, tá ligado? Eu jogo aquele 2024 lá com o FD. É legalzinho, mano. Mas Fifa é o curto também. Mas é roubado, hein? Isso aí é louco. Se eu dar um chute no meio de campo, é gol. Eu fazia gol, eu fiz um gol de bicicleta uma vez no FD. No meio de campo, no Fifa 14, velho. Dá pra jogar Fifa 14, tá ligado de graça, hein? Online. Só pesquisar. Eu jogo isso aqui. Mas é muito roubado, velho. Double kill. Se eu te mandar um live pix, você puxa aí o Will pra sala? Se você mandar um pix de 100 reais, eu puxo, hein? Porque notificou. Eu coloquei o código de desempenho máximo. Coloca alto desempenho então, Rian. Deixa a vaga aí, time. Todo mundo aí. Tem resolução bom pra jogar na TV? Testei um, mas fica quadrado? Testa 1.600 por 1.900. 100 reais eu puxo, hein? Qual a versão? MS 5.9. Nunca testei em outros jogos. Porque mal jogo daí. Você fez aquela otimização lá, Belzinho? Que eu postei no canal também? Do desempenho máximo, pelo menos? Do bagulho de energia? Tá ligado? Fazê-la. Ó, quem jogar o passado vai tomar o famoso. Aí, brinca. Uma estrela até massa. Eu jogava muito PES 2013. PES 2013 eu acho que é um dos melhores que tem. Surtada, Nick. Quem que é surtada? HS. Ah, tá. Só 100 pra puxar? Tá pouco ainda? Rapaziada, 250 pra puxar pra cada sala, hein? É, o 2021 é bom também. 2017 é o mais otimizado, eu acho, né? Tu lembrou qual é de alto desempenho? Tá lá nos meus vídeos, lá na descrição. Sentir se eu... Sentiu? O meu só fica bom depois que formato o PC. Depois que brisa, você tem que testar em um jogo. Testar num joguinho pesado, tá ligado? Baixa um jogo ali. Eu tenho um site de jogo muito bom. Dá pra você baixar um jogo lá no Torre. A gente fazer um teste aí, pra ver como que fica. É, Work Games. Eu esqueci. Work Station Games. Alguma coisa assim. É só jogo craqueado. E tem muito jogo online. De graça, assim. Tipo assim. Muito jogo mesmo. De graça. Pra você jogar online. É só você baixar lá. Colocar no Steam Fix. Dá pra jogar com... Tipo, se eu baixar aqui, eu posso jogar com qualquer um aqui da live aqui. Se a pessoa baixar também. Não tem lag. Uma brisa. Acho até isso aí. Fogo ir craqueado. 31. Mas se o jogo estiver com problema... No meu, pelo menos, ele já avisa. Meio que já crasha o... Tem aqui, tropa. Acho que tem um dentro do quartinho aqui, ó. Deixa eu ler o chat. Surtado aí, ó. 17 também. 17 é boa, tá? Fez 2017. Tem uma granadinha. Tem três vivo. Nós ganhamos aqui. Todo mundo um realzinho no Pix. Ô, tropa. Alguém manda Pix aí de um real. Só pra ver se tá funcionando aqui. Papo 10 mesmo. Alguém manda um Pix de um real aí. Só pra ver se tá funcionando. Eu não sei se eu coloquei o som. Vai ver eu removi o som. Ah, esqueci de colocar o bagulho ali. Quando a pessoa se inscreve no canal também. De capa. Uxi. Morri. Não confio no torrent nunca. Ah, viado. Eu baixo ali de boa. Ah, tá funcionando, tá funcionando. Nossa, tá errado. Esse yes é foda. Mas cadê o bagulho pra eu mexer aqui? Navegador 1. 2. Ué. Ficou com a tela preta. Ixi, tropa. Como que eu vou arrumar isso aqui? Ah, não. E fodeu tudo. Fodeu. Como que eu vou arrumar isso aqui? Calma aí. Deixa eu deixar aí. Surtada já jogou? A passada? Vou criar a próxima. Não, eu vou jogar um CS. Calma que eu vou jogar um CS. Aguente. Essa pressão. Foi pedindo em namoro, só que eu não aceitei. A mina simplesmente desmaiou. Que isso? Você é o Cristiano Ronaldo? Por que você não aceitou? Devia ter aceitado. Você fez a melhor escolha. Então é um galante, não é? Calma aí que tem mensagem que eu não li, tropa. Calma aí, já leí. Toma aí, costa. Deixa eu ler aqui. Ah, tá com tela preta, rapazela. Foi mal. Nossa, tá com tela preta, live. Ninguém me falou. É... Já li, já li, já li. Ah, já li tudo. O bug da F1 não funciona se tiver placa? Acho que não. Não se der placa não, acho. Deixa o like só aí, tropa. Vamos bater os 150, rapaziada. Deixa o like, deixa o like. Não aguentei. Meu amor, eu era tão bom. Nem falar nada. Se não, eu vou sair espancada daqui. Essa é a espancada, speed espancada ao vivo. A cabecinha dele aqui. Pulei nele. Deitei. Nossa. Controlei total nervoso aqui. Tá nervoso, vai pescando. Seu pé, pode vir que eu tô... Ai, morri. Uxi. Tô com 50 mil bombas nessa porra. Vai vir, Costa. Se passar, eu vou sentir, hein. Senti, senti. Oh, shit, me morreu aí. Ai, foi F, hein. Como que não caiu? Filho de uma égua. Ai. Ai, papai. Ai, pai. Rila. Ai, senhor. Não posso perder. Ah, não, viado. Gelo, 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 gelo. Gelo, gelo, gelo. Não tem gelo. Ah, viado. Deixa eu ler o chat aqui. Já tentei de tudo. Meu emulador é o... Eu tô usando 5.9. Você é louco. Tá arrependido, hein. Ele foi pedindo. Eu fiz a melhor escolha. Pois é. Eu não vou nem dar minha opinião aqui, rapaziada. Não, já viu. Oh, arrependimento. Esse pedido da granada invertida, mano. Você é louco. Rei da granada. Como que você estica a tela? Pelo monitor. E aí, 2G? É o 5.9 que eu tô jogando. Aqui não mamamos aqui, já. Vai mamar aqui, quer ver? Meus. Largue mão. Largue mão dessa pokebola aí. Cadê? Deixa eu pegar uma... Um gelito. Ah, 4x1 nós não vai perder, né, rapaziada? Pelo amor de Deus. Vou até debocão aqui. Vou dar uma relogadinha no meu emula depois. Dá uma relogadinha. Você baixou essa versão onde? Eu peguei no canal, faz tempo que eu postei ela. Faz uns 6 meses. Foi o primeiro MSI que eu postei no canal. É só dar uma olhada. Uts. Eu não lembro a skin que eu tava usando o vídeo, mas tá lá na thumb. É só dar uma olhada. É bom. Aí eu faço o bug do FPS pelo bloco de notas. Só que eu tô em live, no off tava muito melhor. Aí eu abri live, pesou. Sendo que eu jogo em live de boa até. Com 14 ainda... Ah, então não vale a pena não. 14 anos, sério. Com 14 anos eu tava comendo barro. Quer ficar soltando? Quer apanhar. Apanhar. Sorteio. Dovei dois. Oxi. Eu tava... Prevendo que a morte... Né, isso aí. Primeiro sangue... Essa menininha aqui. Outra lá na base. Vai pular. Pulou. Burnon kitão. Dei 70. Derrubei. Derrubei. Eu posso pular aqui. Acho que eu vou salvar o Kate Black. Onde que ele... Ary tá aqui. Fodeu Minha morte Tô prevendo Tomar nesse teu rabo Comi Dois comigo Ai, ai, ai Se eu jogar 200 FPS Duvida eu pinar essa bala Que fofo meu irmão de você Como assim? O segredo é usar discord Tad smart, eu tô de MSI rapaziada Deixa eu ler o chat aqui Eu jogo no MSI 5.12 É bom, mais ou menos na verdade Usou blue stakes do Dex Tá repreendido Aquele Ultra God lá Ou Ultra Ego O FD baixou É louco O PC da FD é melhor que o meu Salve passa sem se ajuste Campos Daqui a pouco eu mostro Minha Sense Vocês querem a Sense Dome? Minha Sense tá ruim Fala pra Millie Que o Will ama ela A Millie? Deixa eu ver Pra eu falar? Pode falar Pode falar O que você tá falando aqui? E a Sense? E aí Nagato? Nada ainda da Sense? Manda salve Salve Guilherme Mostra a versão Calma aí que eu já mostro Deixa eu só morrer aqui Aí já mostra a Sense Deixa o like aí Deixa o like Se não todo mundo Ai bugou meu analógico Quando buga sim É só dando F11 Só que daí vai desbugar meu F11 Deixa eu ver se buga Ah é Tá aqui pariu Vou jogar com Um lag Em esquerda Se bug dando uma lógica É pai Bugo mais par de vez Vou deixar a setinha sem entrar no emulador um tempo Acho que tem esquerda Bomba Pulou Ficou bem? Boa E vai pular Pulou Vai pular aqui Ai Vou desdar seu peito Ah vai tomar na bunda Cabeluda Aqui ó Minha versão do emulador Dá pra ver 5.9.300 Nossa que engraçado Aqui ó 6.3.15 É igual a MSI lá Acho que é por isso que a Sense dele é boa Minha placa de vídeo É uma GTX 970 Vou mostrar a minha Sense aqui Aqui ó Minha Sense é essa Que eu tô usando Mil e Meio pouco de DPI Deixa eu ver Hum Mandar salve Baiano Já animou de novo Visão Kevin Deu uma animadinha aqui Difícil eu desanimar Mano Mas eu as vezes Dá um Dá um desanimar Até o Cristiano Ronaldo Toma Vou diminuir aqui Vou achar pra 1.366 Reverter Reverter Eu tinha que dar uma relogada no meu emulador Tá com a tela preta E a EMR Como é que você tá A única coisa que eu ainda não entendi Não aprendi o certo É usar o suspender ou iniciar O suspender eu acho Qual que eu uso Nem eu sei Eu uso que você coloca a setinha pra dentro E não sai mais Black Deixa eu ver o que você tá falando aqui E o seu ultra ego no meu PC é muito bom Quando eu instalo a outra versão Ah Foda desses emuladores aqui fica bom E no outro dia fica ruim Black Surtado E Nick Black Surtado E ninguém jogou Ixi Como assim O que que eu falei Que eu nem eu sei o que que eu falei O que que eu falei Dessa vez eu não sei o que que eu falei Qual a resolução 1280 por 1024 Vamos bater 150 likes aí tropa Deixa o likezão Coloca e fica dentro Ah tá lá ele Entendeu Esqueceu Cês lembrando Ó já tô com o Ryzen 5 Ó meu FPS lá Já tá batendo 900 FPS Se você olhar pra cima aqui ó Ó lá 100 Eu jogo assim ó rapaziada Minha otimização é Ó 90 Tá cravado ó Ih caiu Calma Vou olhar bem no sol 100 90 Mano eu jogo liso demais Celo Aí eu olhei pro chão 80 FPS Toma essa paulada aí na cabecinha Morte Marcar os inimigos Vou relar um kit com 180 de vida Ó vindo de bocão Ó vindo de bocão Correu Nossa se eu tivesse uma USP Calma Eu tive uma ideia genial Double kill Double kill Não vai dar certo Não vai dar certo não Vai sim Meu Deus Que mini 12 podre Eu ia dar só a peito Achando que ia matar Piu Como chega a tela assim Tá no canal Método Céu FS Esse é o método Deixa eu ver como que tá Minha live aqui Deixa eu colocar a qualidade Mais alta Porque eu não tô vendo Se tá boa Tá boa aí Tropa A qualidade tá ruim Seu pedido do encurtanete Foi enviado Ó Recebendo pix do nada 200 reais Céu Louco Tô rico Só que não Amassamos Quebramos hein É porque um É o que acerta Sim sim Eu uso É o que eu esqueci Qual que é Eu acho que eu suspender Que eu uso Deve ser Suspender normal Acredito eu Seja esse Deixa o like aí Tropa 3 likes Não pra 50 E esse desumilde Pra 50 Pra 150 E esse desumilde E telador Na live aí Tropa Que não deixa o like Nossa Em cima da casa Gelo Nossa Se ele tiver um gelo Vou ficar chute com ele Vou ficar triste Vamos ver se ele tem um gelo Tropa Não tem não Dá um likezão aqui Dá pra vocês ganharem 3x2 Mano Confio Confio Boa Visão Alas Sabe resolver o bug Da que eu ficar achando É só entrar no mapa bermuda Carregar o avião Aí você quita E entra no Aí você entra Não Quita E entra no treinamento Método Ô Speed Faz um vídeo Jogando com os botões No máximo Cê é louco Com os botão no máximo Meu HUD vai ficar O mais feio do mundo Compro Com processador Intel Qualquer processador Dá pra bugar FPS Aí a questão Se ele vai Tancar o FPS Tem isso Qual dispositivo Você usa? Tô usando o Asus Você consegue me ajudar A rodar Qual Que é o seu PC O Fax Isso aí Fantasma Tava vendo o vídeo lá Boa moleque Baixei o emulador Ou você tava vendo O bom desse emulador Eu tô usando ele faz tempo Foi o emulador Que eu não desinstalei Tá ligado? Tô jogando faz um tempo Hoje que ele tá meio bugadinho Acho que é porque Eu não reiniciei o PC Antes de abrir live E não reloguei o emulador Também Mas ele fica bem melhor No off Tipo eu jogo Nossa Suave Por isso que eu tô jogando Bastante nele Eu gostei desse emulador Aqui Pra quem Pra que time você Torce? Loud, flux ou loss? Nenhum Não torço pra mais nenhum Gostava da Fazio P E da E do Flamengo Tinha o Igor X Acho que é o Tim Não Dantes Não sei se é o Raps Nem lembro Hoje em dia eu não torço mais não Não curto ver Copa no Bro Campeonato mudou muito Bagulho Se duvidar Tem nego que chita Em campeonato ainda Na Copa no Bro Quer saber né Tropo Não sei se tem aquele bagulho Do Esqueci o nome Boa Tropo Tamo junto pelo Zike E é nóis Meu emulador é 5.9 Eita Pô Tem uma palada Vou derrubar um aqui Esse aqui eu derrubo Subiu Calma Vou voltar aqui Vai abrir e vai tomar Correu Dá a volta aqui Mano eu tenho uma sense muito boa Mas muito boa mesmo Só que ela abuga Uma sense aqui Acho que é meio pouco Olha meus cantos ali Consegui papai killzinho Matei Qual você emula Ah esse aqui eu já li Qual é emula É o MS 5.9 Vocês querem que eu deixe o link pra vocês Pra fazer o testar Mano não sei se vocês vão curtir muito Não eu curti Tá ligado Fiz tudo pra bugar FPS Não vai Qual é o emulador Tem que colocar 90 Daí você puxa pra 200 e pouco Mas tem que fazer isso Do jeito certo Pois é mano Não curto muito não Tá ligado Sim anjo Já respondi essa pergunta Mas é o mesmo Flamengo que ganhou As copas no Bru Foi o Flamengo que ganhou Ah black box É isso aí mano Esqueci do nome Que brisa mano Aí o no Bru lá Já tá fazendo live Rico da vida Feliz da vida né Feliz da vida Com uns 100 mil na 100 mil na conta Aí daqui dois meses Você já faz outra copa no Bru Deitei isso aqui Deitei esquerda De mim aqui ó Ó pulou aí Vai pula Vai pula Deitei Mamei Nossa se eu dou Essa bala aqui também Salve Vintim Faz isso por favor Deixar o link Eu vou mandar o link aí Eu abri esse site aí Do jogo que você falou Mas quando vai naquela parte Pra nenhuma página Oxi Eu vou te mandar o link Lá depois Me lembra lá Que eu Que eu mando o link Depois pra você testar Algum jogo Ou pesquisa no YouTube Algum jogo mesmo Pra você baixar Na Steam Não sei É sempre bom Sabe o que você pode fazer também Tem um bagulho que você Como é que você Estressa a placa de vídeo Também Dá pra você fazer isso Só que eu esqueço Todos os nomes Eu sou leigo de nome Não lembro nem nome de música Quase Chama XM8 aqui É sala? É CS 100k Não é isso? Só um dia ele ganha 100 mil O gelo colado do Speed Gostou? Gostou? Tá ligado Gelinho Meu gelo é bonito Quando ele sai coladinho Maior gelo do Brasil Gelinho perfeito Vocês vão ver Quando eu Quando eu tiver com Ryzen Ai Nossa Eu vou dar muito Aí vai lá Eu pino tudo Tropinha do Ryzen Pode que vai demorar Pra eu chegar Tô mal ansioso Pro bagulho Bom que eu consigo Comprar tudo já Deu bem em cima aqui Tá finalizando Eu deitei um em cima da casa Fiquei gelo aqui Tomei costa Ai viado Grudou no pé dele Dá pra salvar o homem Tem um aqui embaixo Boa moleque Ai fez bomba Aqui embaixo Matei Boa moleque E ele tava de bobo Atributado ainda Vou te chamar pra uma Que entrou no jogo já Você usa 32 bits Ou 64 bits Deixa eu ver Que nem eu sei 32 bits No emulador Deixa eu ver Tá muito bom? Tá muito bom Eu já postei isso aí No canal também Luiz É bom mesmo Só que esse aqui Tá melhor Deixa eu ver Matou no X1 fácil Quebrei ele Deixa eu ver Boa speed Sob Mesmo arte É aquele do vídeo Se eu ensinando Deixa eu ver Ele fica fechando Coloca 4 núcleo E 4 GB de RAM Pra forçar mais o emulador Não sei Eu Belzinha Talvez sim Acredito que sim O 64 bits Eu não baixei Essa versão Que vocês quiserem Eu mando o link Dela aí Deixa eu só atualizar Bugar F1 de novo Entra lá Ô VN Eu acho que Como que bugar FPS No 280 Rapaziada Tem que arrastar 90 200 e pouco Eu não manjo Porque eu não uso Mano eu não ouvi Como assim anjo? Então vai pra bugar Usa MSI Overclock na placa de vídeo CPU-Z que estressa CPU-Z também Fantasma Só que ele estressa O processador Tá valendo o chat Deixa eu ver Quem jogou a passada Ninguém jogou? Partiu ganhar então Até que tá indo Tamo indo bem Tamo ganhando Tamo upando a conta Tá bom Tá indo Eu tô com frio Faz um vídeo de Tem no canal Otimização Sobre isso Eu jogo no MSI 5.12 Com HD É bom Eu tava nesse 5.12 Só que o 5.9 É melhor que ele Questão de sense É melhor Bem melhorzinho Eu vou aqui na esquerda Aqui Faz um Ah isso que eu já li Calma que eu já li Dá uma rachadinha aqui Pegar o bagulho de vida Só que aqui Eu não entendo muito Tipo assim Nas versões Tipo MSI ali Normal Você tem que suspender Muito Fica suspendendo Pra atualizar Aqui meio que Você não suspende Você dá mais capas Aqui comigo aqui Feitinho Analógico player Eu esqueci de salvar Consegui Já mete P A bala não sai Vem M.500 é podre Você é louco M.500 é a pior do mundo Salvou toda a skill Pudeu Trapa Vou tentar dar um 360 Pra ver se vai ficar boa Você é louco Ó Pior essence M.500 Tá repreendido Pode matar aí Não pega um capo Com essa arma aqui Vem Visão Pezão Cadê o pezinho Botei o blue stake 5 Abaixei Ele criou um atalho Oxe Que estranho O meu só abro o normal Ele funciona normal Aqui use Normal Deixa o like Trapper Deixa eu bater 200 likes E tamo junto Deixa o like Visão Reizinho Deixa o like Minha tropa Deixa eu saber Aqui o bagulho Deixou Deixa o like Seus cabeçudo Me manda 100 no pix Manda seu pix Aí que eu mando Vou sortear mil reais Mil reais no seu pix Eita Veio que ela caiu aqui No primeiro lugar Um tem que marcar aqui O outro tem que marcar Tomei costa Nossa Tomei costa Tomei Duvido Duvido Que estranho Use Não sei o que tem O meu abro aqui Vai normal Sei lá por que É isso mesmo Oxe Que estranho Porque o meu não entra nada Seu processador é qual Gustavo No notebook é meio Complicado de rodar o jogo Primeiro Mãe Nossa Caiu Um lascou Te mi todo Olha o chão Síncrono Aqui ó Aqui ó Você achou que eu não ia Melisa no ódio Vem comigo aqui Rapazes Vem comigo aqui Vem comigo Vem comigo Vem comigo Rapazes Vem comigo Rapazes Vem comigo Aí moeu pra mim Ainda bem que ele errou a grana Nossa meu mouse bugou Ah viado Meu Deus Vai tomar na bunda Meu mouse voou Viado Tô sem ajuste Testa o 21 058 Baixinha a versão do seu canal Mãe Continua Que estranho Belzinha Você trocou a fonte Daí resolveu o problema Daí do nada ficou assim de novo Nossa é um ódio né Se você tá com PC bom E não sabe o que é As vezes eu fico tilt com a minha placa de vídeo Que eu não sei o que que é também As vezes que buga Se eu aumento a qualidade Não sei se o processador que não tá tankando E teu processador é qual mesmo Belzinho que eu esqueci É Ryzen 7 Primeiro blood Estranho E tem de cima aqui Nossa ela caiu Caiu dentro Ah viado Ah vou mamar aqui Vai Fala aí vai Na fonte resolveu o problema Desligar o PC Coisa boa Pelo menos Já dei uma juidadinha Aí não dá Não tem como jogar Puxa eu morro Todo mundo vivo O seu rodarizinho O meu rodarizinho Isso aí é louco Ryzen 7 5700G E perdeu credibilidade ainda Oxi Aí se lascou mais ainda Eu deixo a vaga esse time aí Esse nick é porque você é fã do moleque do HG O dono do Sprag Perto do kit PVP Não Deixa eu ver Soltar a vaga aqui Perdeu credibilidade Não sei o que pode ser então Belzinho Eu acho que SSD Não sei se você tacar o jogo para HD Pode resolver o problema Eu vi o FD Isso aí é louco Deu logo um jogo de luta Ali Tá certo Quem que ia ficar feliz De perder um jogo Logo deu na lata dele Deixa eu ir mais Mas você tá com credibilidade baixa Eu acho Tem como você jogar mais Quem foi o FD Que me denunciou Menor Flux Speed Deixa eu ver quem jogou Flux Speed já jogou Vê se você consegue jogar mais Ah já lotou já Vê se você consegue jogar mais Vê lá Deixa eu ver Vou abrir o emulador Beleza Mudar de skin Mudar de skin Acabei formatando o notebook Coloquei em 18.1 Acabou ficando mais rápido o notebook Entendeu Gustavo É que depende do processador né Se for bonzinho até Mais ou menos Dá pra você rodar Deixa o like aí rapaziada Deixa eu jogar Só entrar mano Não sei se vou jogar um 4v4 Mas você consegue jogar Ou eu não consigo Consegui jogar E é pica Ai perdeu Deixa eu aumentar meu DP Pra ver se consigo Dar capa DM500 É louco Dar um capa DM500 De capa 1 Nossa Meu jogo deu uma caída De FPS aqui Sim ministra E o 4v4 Nada ainda Nada Me coloca na guilda Vou ver Deixa eu ver o negócio da guilda Ali depois Tem que colocar o O Kaique Só que eu esqueci Tem que ver se eu consigo Eu consigo pôr Deixa eu ver aqui O mano Reinaldo Tá na live Se ele tiver na live Aí Dá pra nós jogar Um 4v4 aqui Tá 96 Aí então tá meio que Mas acho que eu vou jogar Vou colocar um Vou dar uma relogada No emulador Jogar uma salinha 4v4 Eu te puxo Tem esquerda minha aqui Dois esquerda Só na analógica E o outro Só na analógica Olha ele lá Só na boa O capinha dele Mas ainda pegou aqui É louco 3 aqui Vou criar Então cria aí Reinaldo Visão pesada Só entrar mano Jogo com todo mundo Da live aí mesmo Faça boa Antigamente eu fazia A mesma coisa Fazendo no meu canal Jogava com todo mundo Mó massa Só lembrar Nostalgia Sai use É O David Coloca 4 núcleos E Coloca também 4 GB de RAM Emulador Pra forçar mais O seu PC Pra não fechar Entendeu No caso aqui Eu não tô no Smart Eu tô no MSI Aí amanhã Acho que eu vou abrir Live no Smart Daí Smart Gaga Tem na esquerda Menino Aí provavelmente Amanhã eu vou estar No Smart Gaga É que hoje eu tava Com preguiça De abrir mano Pra fazer o método Porque tá frio Daí Me dando Mó preguiça Jogar um 4v4 Ali depois Te dei o sol Te dei Uma Pra ganhar Eu tenho sala Beleza Nagato Reinaldo vai criar Porque ele tá pedindo Faz tempo Ele vai gastar A salinha dele Que ele tá pedindo Desde a live passada Se não me engano Na verdade Eu tenho uma Ah então beleza Crirei essa salinha Que você tem certinho Acabar aqui Eu vou relogar meu jogo Vai dar uma Relogadinha aqui Básica Básica do básico Ficou do Fire Em esquerda Minha tem dois aqui Você acha que eu não Vou finalizar teu amiguinho Você achou errado né Vai fazer bomba Vem aqui comigo Aqui rapaziada Boa Amassou Só vou marcar ele aqui E capa nele Isso aqui é ganhar Em menos x1 Meu amigo Logo eu Porra Livepix Sim o Nagato Só que não dá Pra mandar mais áudio Tipo assim Falando Mas dá pra você Mandar Que daí ele vai repetir Entendeu E esse MS Esse MS é o 5.9 Yes É Bem Bem Lamine Yes Yes Não tá jogando smart Por que Preguiça de abrir Mano Tem que fazer o método Entendeu Aí eu já tô com preguiça Daí eu tô jogando MS Meu Deixa o like E troca Dou Roda assim Eu ia Só que só Os Smartgagan 3 e 4 Só Pegar o bagulho de vida Aí Acabou aqui Poxa como que não gruda Na cabeça dele Aí tem um Decapa aqui Nossa A Myk10 é mais roubada Que a Ump É louco Doi capinha nele Derrubou Vem aqui Decapa Cadê 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 Bolado Esse skin aqui Legal pra correr Com a arma na mão Ó Calma o movimento Voltar pra exam Boa Não é não Não é isso não Eu preciso só Da vintoinha Aí é foda Meu pc Meu pc Tá com umas Quantas Tem uma Duas Três Quatro Cinco Cinco Pra deixar meu pc Bem geladinho E realmente Deu certo Esse Ai dropei meus kits Tropa Alguém dá meus kits Dropei meus kits Tropa Vem quem pegou Será que foi esse chatinho aqui Não foi não Foi o menor Não Não foi também não Ah eu vou mamar Vem 231 Ah você que pegou Ah não Você drofou um Boa Acho que foi o chatinho Que pegou Aquele bugo Ó Faz um milagre Na esquerda ali já Depois conseguiu derrubar Na boa E aqui em cima Aqui ó Deitei um Deitei um Deitei dois Acho que o pai te ajuda Cadê Puxa não cai essa praga não Cutei de novo E vai salvar tudo lá Vem Ai salvando tudo Nossa Viado Perfeita boa E o moleque errou a granada Do outro lado Ela tá mais afombado Que tudo Como você tá Tô bem Krawk Você mano Calma que eu tô meio Focado aqui Nagato mandou um real Vai assumir seu filho Quando o Skid Já tá assumido Já Nagato Na parte do pai Já assumi já Ai morri Vem Segunda atração Vou nem falar nada Sobre isso aí Não e não Nunca Não vou nesse negócio Pode esquecer Mudei de ideia Não vou mais Vou fazer meu show Meu show é aqui Pra que ir no show do Vague Já pode criar Pode criar que eu vou relogar O meu lado aqui Voltei a fazer live Faz um, dois meses Que não volto Já comprou o PC Tamo junto Apenas um Um jogor Você tá falando Do Ryzen Que eu Que eu comprei A gente tá falando Vai mesmo Belzinho Nossa Se aqui ficar Olha aqui O FPS Mais ou menos Tá ligado Com esse processo Do Magic Com o Ryzen Vai ficar muito bom E eu dou muito capa Assim Eu fiz um highlight Não sei se foi Foi Ontem Ou hoje Nossa Sobre Eita Mas eu dei Só capas Levei os quatro Só vermelho Todo mundo rushando De AC80 Mas eu não clipei Vector horrível Pois é Deixa eu dar uma relogada Aí Cria aí Reinaldo Pra nós Que eu vou relogar O emulador Só pra dar um pick Deixa eu aproveitar E desativar o play Aqui Boa time Vamos jogar um 4v4 Aí Já entrando no jogo Opa Abri errado Aplicativos Tá desativado Cadê o jogo Aqui Limpado no cache Essa google play games Aqui eu vou desativar Dá Dá também Desativada Start também Pronto Ui Cliquei errado Limpar aqui Dá uma relogada no emulador Rapaziada Entra todo mundo no jogo Partiu um 4v4 Deixa o like Vamos bater 200k de like Cadê os tropas do like Pois é O life pixel Eu não consigo arrumar não Viado Tá muito grande Na minha tela mesmo Deixa eu ver se eu consigo mexer Ah aqui ó Consegui rapaziada Consegui Consegui Ae moleque Tá aqui ó Consegui mexer Manda um pixel aí Alguém rapaziada Deixa eu só arrumar aqui ó Onde que é Aqui ó Manda um pixel aí tropa Só pra ver se vai funcionar Acho que tá certo Abrir o jogo aqui Faz um show pra mim Vou fazer Nossa Tô falando da sua live Tu tinha um PC Ah entendi 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 É eu mudei um pouco do PC mano Só que eu vou mudar mais ainda Entendeu Sabe capeslock Quanto tempo Como é que você tá Faz um show Pra ela Vou fazer um showzinho pra ela Sense rápida Sense rápida Fazer um showzinho pra ela E o processador é qual Gustavo Deixa eu voltar aqui Já criou já Deixa eu só Entrar aqui na sala Deixa eu trocar Meu personagem aqui Tô de aloque Kelly Tem que colocar Moco Aí Pega e daí rapaziada Todo mundo Deixa eu só chamar ela aqui Ah não tá no jogo Deixa eu ver o chat É Muda de skin Por favor Tá bom Não gostou da minha skin Não gostou da minha roupa Então você vai gostar dessa Você vai amar Calma aí Colocar uma skinzinha Que você vai curtir Chinelinho E essa aqui Digitar um aí É usável Não é não? Vou fazer o bug de F1 Daqui a pouco É Faz dois meses Que eu não assisto a live Porque pode jogar Ah entendi Entendi Ah eu também Não tô jogando muito Vou ver se eu foco De novo É X580 Ela é boa? Com certeza É muito boa Melhor que a minha placa Bem melhor Um Ah então tá suave Boa Vem pra cá Vem pra cá Pega o ID aí Porque eu já vou soltar a senha Já Vou aguardar um minuto E vou pegar a senha E vou soltar Tá Vixi Amanhã vai fazer 26 graus Deixa eu só mandar o link Da live Que tropinho Pessoal Aqui no No chat Deixa eu ver Não moleque Fica Achei que a tropa Tava mandando alguma coisa Aqui no grupo Deixa eu só mandar aqui Que eu tô on Eu nem lembro se eu tinha mandado Acho que eu mandei No grupo aqui Vem aqui na live E se nem dá pra chamar Quanta pouca vaga que tem Não dá nada Vai ter mais salinha Pode ficar Vem pra esse lado aqui Deixa eu ver Vai sim Apenas um jogo Vai rodar de boa Calma Um minuto Tropa Já vou Já vou pegar a senha Já Vou pegar a senha aqui Vou pegar Passa o word Manda a senha lá Flux speed Tem que mandar a senha No meu PV Manda a senha Vou colocar a tela aqui Manda a senha No meu PV lá Só pegar a ID Tropa Ô Nexus Eu tô usando 1280x1024 No monitor No emulador Nossa que Ai que preguiça Senhor 1280x1024 Deixa eu ver aqui Alguém mandou um pixel Opa Eu tô ficando doido Nossa acho que eu diminui muito o bagulho Ah não Tá certo Quem que mandou Nossa Tá muito pequeno É Mano Como que é Ainda bem que não mostra Sempre te admirei muito Te adoro Demais me inspiram em você Tamo junto Mano Quem mandou isso aí Só que o bot Ele não Ele não falou Mandei Deixa eu ver Tamo junto aí Mano Quem mandou esse pixel aí Mas ele não falou A voz Boa Vou soltar a senha Rapaziada Vou pegar Minha F11 antes Deixa eu só dar Um bugado aqui Reverter Pronto Roda sim O VR VRN Roda tranquilo Hum Tem no canal Nexus Como é a chacense O Manofox postou uma conta Boa lá Vou dar uma olhada lá Tem o que Já respondi VRN Sempre no meu que buga Aí é foda É isso então hein 1 2 3 E A senha é 180 Jogar com squad aqui Contra um da live 180 Boa Alok Kelly Maximoco Troca aí todo mundo Meu time também Presta atenção hein Só ver esses mando aqui Com os personagens aqui Alok Kelly Maximoco 7 Personagem certa Ô Tá de Hayato aqui Ô Lendas Troca isso aí mano Senão vai ter que tomar o famoso Troca esse Hayato aí Pode Hayato não Vou dar um minuto aqui Pra ele trocar aqui Senão você pode colocar ele Pra ter lado aí Salve Ninho Ninho é foda Salve VNZ Como é que você está rapaziada Deixa o like Vamos bater 200 likes Troca Confia em 200 Eu vou fazer essa live aqui Até mais tarde rapaziada Eu acho Acho que eu vou fazer Até de madrugada Pra quem gosta de jogar Mostrei o seu canal Pra dois amigos meus Eles gostaram Muito do seu canal Eles não acreditaram Que o IgorX falou de você Tive que mostrar Aí é foda O IgorX Foi foda né mano Eu não postei esse vídeo No canal ainda No shorts Eu tenho que postar Tá ligado Até hoje não postei Nem no TTK Se põe eu vou postar Lá no TTK O IgorX reagindo Vou marcar ele Foda o uso Pessoal Entrar rapidão É isso então Desert só no primeiro round Pode dar go Beleza fluxo Se não for você O Nagato cria daí Eu uso 4 núcleos Ô Pedro No emulador Depois vou ver a conta Que o W falou Que tá vendo Ver se vale a pena Pedi até skin Do Igor Feminina né Só que daí o fato Que eu não sei Se eu ia conseguir comprar Porque Eu ia ter que comprar A placa mãe né Ô VNZ Eu comprei Um Ryzen 5 mano Eu pensei no Xeon Mas eu comprei Um Ryzen 5 Tem que Aguardar chegar Vai demorar Vai demorar Bastante ainda Até lá Vou jogando aqui Nos Smartgar E na MSI também Dá uma brincada Aqui na minha direita Aqui ó No gelo Tá no gelinho Tem no fundo Não sei se tem aqui na esquerda Tem pé com ela aqui Tem Deitei D27 no outro 32 Nossa É quando o FPS Dá uma caída Difícil de dar capa Em Avema Esse emulador Que Dá uma caidinha Como o Pina Sense Daí Salve O Ryzen 5 Pegou 5500 Ó Não vale mais desert Tropa desert Seus cabeçudos Deixa o likezão Tropa Vamos bater 200 likes Falta 3 likes Foi 190 Que não deixou Deixa eu ver Me chama na próxima Se eu chamar Mano Se eu chamar Fix assim Fudeu Só vai Cair em cima Ficar sem PC É muito ruim Foda Ficar sem PC Eu fiquei sem PC Também uns tempos Mal ruim Depois você volta Fica com muito Tem um D12 Aqui Tá na minha esquerda O safado Aqui Puxa Puxa Ele passa Aqui Ah Não passa Não Ajudar Meu time Aqui Passou Do nosso Costa Aqui Você é um Indy Dei muito Kappa Nele Aqui Uma Bala Deitei Matei Também Deixa eu ver Ensina a fazer esse gelo Meu gelo é bonitinho Fala tu Cê Loco Meu gelo é lindo Eu acho que eu ensinei No canal esse gelo Aqui Você vai conseguir desenrolar Uma conta pra você Que tem roupa do Igor Aquela do cabelo Azul Feminino Esse daí é bom Pois é Eu ia pegar um em 5 9600KF Vamos ver Tamo junto Alisson É nóis Eu achei que ele ia dar aquela trollada Porque tem os mano que fala assim Speed Comecei a assistir você E depois de um tempo Comecei a A desinstalar o jogo Comecei a Comer pedra Tamo junto Alisson É nóis Alissin É nóis Só que mano A gente tá bugando aqui Ó Na lógica Desgramar Bugando Quando dá uma bugada aqui Sinistra Cinco reais Acho que é Voz do Lula Eu acho Rapazes É voz dos Famosos aí Tem bagulho de 5 Até do WobSponge Nossa Isso aqui tomou mil Tem aqui no pilar Aqui ó Na real Acho que ele já Meteu o pé Já Mas só isso aí Ela tá telando aqui Mortinha Aqui ó Suspende 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 Pula botando Já invertido Ai Pena que deu uma Tremendinha Dei capa nele É nóis Os shots Pois é mano Não tô no smart Hoje não Tava com preguiça De abrir o smart Gaga Mas amanhã eu vou abrir Ou depois aí Eu vou fazer live Até depois Rapaziada Pois Então quem gosta de jogar Aí vou fazer live Até depois Vou jogar uns Acho que depois Eu vou logar no smart Depois Salve Vitor Mano tá maluco A placa aqui Eu 799 Isso aí é louco Nagato 799 Me manda esses 300 Salve Highlight Salve Full Isso aí tropinha Tamo junto Mano Vocês é bravo Quase 200 likes Tamo junto Tomei sem fazer live Tomei desfocado Quer dizer Eu só não fiz live Ontem né Porque sábado Bugou mano Caiu a live Tá ligado Eu fiz um bagulho Eu fiz merda lá Ah acabou que o meu PC Bugou É por isso que eu não Não fiz no domingo Deitei um aqui Capo no outro Dois comigo rapaziada Deitei outro aqui Deitei dois Flux Speed Tá com um ali só Colocando Ai grudou Deitado Brincar aqui Acho que deve tá meado Boa Deixa eu puxar uma 12 aqui Pra ver se eu vou dar uns capos Aqui de 12 Eu tô no 5.9 Só entrar aí mano Pra jogar Todo mundo pode jogar Tô começando no YouTube Mas não sei como fazer vídeo Pra pegar visão Mano a questão não é Muito você ligar pra isso não Tô ligando Ligar pra visualização O bagulho é só não copiar os outros Você criar algum bagulho Mas posta dica O que você sabe Você posta seu conhecimento Pro pessoal Eu comecei com live Eu não comecei com vídeo não Vídeo eu fui postando Aí o pessoal Conforme fosse vendo eu jogando Perguntava emulador Pedia Aí o que o pessoal pede Eu sempre Sempre trouxe no canal Deitei isso aqui Nossa que balinha Que gelinha Pegou uma balinha gostosinha O que eu vou ter aqui Nagato mandou 5 real Mandou 1 real Já chamar Já mandei Então porque Eu não tô cagando Din Dinão Que que é isso aqui Tropa Ele bugou Que que é isso Ele tá lagado Não entendi O que que aconteceu Aqui com ele Aqui rapaziada Salve vitim Mesmo mais travo Quando inicia a partida Ele congela No caso É isso No caso Ele congela Deixa eu ver aqui Salve mano Cadê os processadores Novo Eu peguei um rise Vai chegar em breve Minha net caiu Ah tá Aí eu dei até um tapa Na USP ali Tô muito feliz Consegui rodar Esmergingar no Android 7 Meu nome é pra ser fraco Coisa boa mano O que que você fez Pra rodar a otimização Lá que eu passei Eu faço live e vídeo Mas não Dos dois pegam isso direito Só que pega os dois Pois é mano Aí foda Tipo assim Postar só vídeo De emulador Às vezes não é muito bom Entendeu Posta highlight Highlight é um postado Que tá dando boa Entendeu Sou teu fã Poder me treinar no emulador Ô Luiz Tem vídeo no canal Ensinando tudo isso Como treinar no emulador Eu postei lá Uns vídeos O que eu fiz Pra começar a jogar Tem no canal Certo Um humilde Pra bater 200 likes Deixa o like Um humilde só Ó velho Aqui não tem mais G Encontrei G Isso ele congela Sabe o que você faz Calma aí Vou passar o método aqui Você entra no jogo Assim que você entrar no jogo Você vai no mapa bermuda Entrou no mapa bermuda Vai carregar o avião Quando carregar o avião Você quita E entra no treinamento Tem que fazer o método Pra não congelar Entendeu Sacou Cê é louco E esse satis aqui De 12 tropa E esse satisinho Nagato chama Ô Nagato Você vai criar a próxima Começou a live Tarde hoje Por que Ixi mano Tô em live Desde as 9 Desde as 9 Desde as 8 Comecei 8 certinho Antes das 8 E aí Samu Passar sense Sensezinha aqui Tá boazinha até né Deixa eu ver quantas kills Que eu tô 13 kills Quem acabou de chegar Tropa Já chega no like E aí Quem não se inscreveu Também mano Faz a boa pro homem Eu fiz o método Boa então Coisa boa Ficar pra dar esquerda aqui 2x aqui Quem foi esquerda Deu bem um ali Da esquerda Tem que tá na esquerda Menor Acho que ele ganhou O x1 né Por isso conseguiu Ajudar ele Deu uns peitos Uma bolinha Nossa Podia ter pegado Esses sats Tomar minha bala Eu coçar Que eu tava Coçando aqui Me coçando todo E ela só andando No mapa ali Deixa eu ler o chat aqui Acho que não ganhou Já eu acho Valeu Speed salvou Tamo junto hein Eu só fiz Uma versão da smart Ah entendi Coisa boa então Colocou no grupo Há pouco tempo É que eu coloquei outra vez E depois coloquei de novo Entendeu Lá ele Tropa do Mais novo Speed Leva pra Gastar em vez Invest Que isso MR Aí você Aí você me quebra Esse MR9 Me quebra as pernas Quem não entrou no grupo Do zap Entra aí rapaziada Do link aí Já pode criar Já pode criar Boa noite Emily Como é que você tá Aí vocês me quebram Né mano Cê é louco Vou ler um negócio desse Quebrar o homem Speed na próxima Copa no Bruja É realidade Já pensou Tropa Se eu jogo Se eu foco em campo Ele com O PC novo Mano Só que Ah não É muito trabalhoso Campeonato Tem que ter muito tempo Tem que ter o time Tá ligado Aí tem que entrosar Com a rapaziada Mas você é louco Que eu ia quebrar Mano Campeonato Minha bala não sai não Oxi Minha bala não sai não é É louco Já tava achando Suspeito Deixa eu ver Ficou o mid de aversão Brabo Tem um x1 aqui Deixa eu ir lá Aqui Jogando como sempre Como sempre Não né Que eu dei uma desfocada Também Mandou uma brincadinha Tô aqui ainda Fechou hein Ai bugou Ah não Quando buga analógico Uma vez Vai bugar toda vez Tá aqui Parou Se não for de doze Não tem graça né Acabou minha bala Pode dar peito Não pode dar peito Boa Como faz pra entrar No speed revela Deixa eu ver se tem vaga Aqui na guia Cai em Brasília Ah não Mas tá mais otimizado FD Com o Ryzen 5500 Toma Tá bem otimizadinho Tem vaga na speed revela Deixa eu ver Quem que não tá jogando Aqui Ah pior Que Dizem que funciona Mais ou menos Oi Emily Me ensina A dizer não Não Me ensina A não deixar minha sense Do MSI travando Como assim travando Vou remover um pessoal Ah o GH Ah o GH aqui tá 4 dias Tá brincando comigo o GH 4 dias sem jogar na guilda Já vou xingar ele No grupo lá também Pegou 1300 reais Ficou desumilde Duck 5 dias Não sei o que o Duck Não tá jogando mais DV E se a tropa Tá abandonando o Juke 6 dias Bob Esponja Já vai também Cria lá Nagato Meu time é muito bom Manda salve pra guilda Tô com Tô com Tô com Tô com Doendo Salve aí pros Tô com Doendo Calma aí Nagato Rapaziada Pede pra entrar na guilda Que é rapidão Quem quiser entrar Eu vou mandar o ID Aí vocês falam o Nick Eu vou aceitando Dentro da sala Mandei o ID Ensina a dizer não Foi foda Leia errado Salve Italic Joga GTARP Não Não gosto Joguei muito Você fez Duas que foi muito Quebrou Quando mexe o boneco É o ajuste Ou o strike Tem que mudar Salve esse vídeo Tudo bom Pode jogar FF Ou pube Minecraft Será que valeu a pena? Sai do Free Flag Pra ir pro Minecraft Acho que Eu acho que Sei lá É fez a boa Acho Deixa eu ver aqui Vou aceitar Manda o Nick aí Quem pediu Já tomei Cunt Com certeza Vou aceitar O L F Pede aí Fala o Nick Senão eu não vou saber Tem gente aqui Não sei quem que é não Tô sentindo o seu cheiro Como assim É porque eu peidei Tô brincando Ai ai Tô brincando Meu Deus Youtube Por favor Tô brincando Não pode falar nada Aqui Vou mandar Eu sou o Dre Beleza então Me fala um bom Que coloquei 16450 Não adiantou em nada Coloca o 2105 Cê é louco Chegou a hora Solta o som Boa Speed Valeu Salim Tamo junto Ah é Deixa eu mostrar O ID da sala Como que vocês Vão jogar Deixa o like Todo mundo Aí ID tá dando erro Tá certo o ID Vou mandar mais uma vez Calma Mandei Mandei Tô falando assim Como assim Eu abaixo Aumento minha essência Ela ainda Passa da cabeça O que eu faço Tem que mudar De subir Tá ligado Abaixa ela um pouco Qualquer coisa Diminui A DPI do mouse Se tá passando Da cabeça É porque tem que diminuir Pra descobrir Isso aqui E o botão É só criar um botão Com ele Poxa É bom hein De lubinha Tamo junto Aceita Deixa eu aceitar Mais um aqui É Aceitei E tem um outro aqui Que é um nick Meio estranho O Drey Aceitei também Mandei só o Drey Adicionei Tem que falar Tem que falar O nick ali Senão dá pra pôr É tem que iniciar O WL Mó bugado O meu as vezes Eu desligo E ligo de novo E fica bugado Pedi pra participar Na El Deixa a vaga pra eu Mano Quem jogou a passada Não joga essa Só lembrando aí Veio que eu mandei Deixa eu ver Ai tô com Me deu fome Tô com fome Tropa Faz um vídeo Mostrando essa Ciência atualmente Dessa live Lugar do botão Deixar Eu vou trazer Só na próxima atualização Dia 17 atualiza Eu vou trazer Do Smart Aí Vou trazer o emulador Aí depois Eu vou trazer Um outro Um outro emulador Sem ser o Smart Vou não Asta Vou não Mandei convite Na El Deixa eu ver aqui Essa sala aqui Não é de guilda não Tropa É só Tô adicionando Vocês aqui Pra vocês Na El É tem o resto É isso Deixa eu ver a senha Que o Nagato Mandou aqui no meu PV Captura de tela Deixa eu ver a senha Boa Vou soltar a senha Rapaziada Pode soltar Posso soltar a senha Adicionei lá Coloquei na guilda Já Deixa eu ver Como que faz Pro emulador Para ir crachar As versão nova Tem que Tem que fazer Método Tá ligado Mas as Antiga Tem que Não As versão nova Não precisa No caso As versão antiga Precisa fazer o método Pra não congelar E crachar Ai senhor Que preguiça É nóis O Hippie Mickey Vamos junto Solta lá ele Beleza então Calma Um minuto Um minuto Eu solto Um minuto Vou dar um minuto Um minuto Te dei o sol Te dei o mar Pra ganhar Na nação Nossa Que preguiça Que eu tô Tropa Vídeozinho Que eu postei De highlight Aqui Vou responder Depois O pessoal Ali Responder Se eu não Responder Esqueci de Responder Meu PC É bomba Aí é foda Beleza O menor Pra você Deixa eu ver Aqui Visão Sou esse De novo Minha Sense Tá boa No Android 4 Consegui dar A capa Mas as vezes Do nada Ixi Aí é foda Sense No Android 4 Bugando É foda Eu não curto Muito não O Android 4 Fechou então Rapazes É isso Hein 1 2 3 E A senha é Como que é a senha Que eu esqueci Putz Eu vou falar uma senha Aqui eu acho que é A senha é 21 20 Deixa eu ver se é essa A senha Tenta aí rapazes Ah é essa mesmo Quem jogou a passada Já Já vou ver aqui Aí já vai meter Já vai E F Já troca aqui Lock KL Maxim Moco Deixa eu só ver aqui Nael Lenda Abril Nael Lenda Abril Não E Menor Tá ninguém jogou Desert só no primeiro round Te dei o sol Te dei o mar Pra roubar seu coração Essa é lenda Oi Você coloca Tão Tão Tinho Ai senhor Deixa eu voltar aqui Mano Hoje eu vou fazer Ah hoje eu vou jogar Mano Eu vou jogar até Depois Vou jogar até Meia noite Uma da manhã Vou jogar CS Tava jogando ali É isso Pode dar Ah deixa eu aceitar o piscico Ah eu vou jogar até depois Boa Aceitei lá hein Fui só na guilda Boa noite Pedro Lima Vai ter outra sala Acredito eu que sim Tem mais gente pra criar Se não me engano É o fluxo WZ né Ele pega quantos FPS E o Intel 5 Acho que uns 60 Dependendo dos 5 A espiga A espiga é foda A prova de física lá Vale a 5 Chutei tudo Tá bom demais Tá bom demais De 5 Você tirou 3 A metade Tá bom Tá bom demais Tô usando mousepad Rapaziada Hoje Eu não uso mousepad Mas Tá caindo cupim Aqui mano Não sei o que eu faço Todo dia eu acordo Tá cheio de cupim Aqui mano Bagulho de cupim Aqui na minha mesa Aí eu coloquei o mousepad Pra pelo menos não Não sujar o mouse Mas vai sujar Vai sujar o mousepad Não adianta o Kine É até bom usar o mousepad Porque eu gastei 50 conto Nisso aqui Acho que foi 50 reais Ou 80 reais Não Foi 80 conto Eu acho que eu gastei Nesse mousepad aqui Da Logitech também Vai passar hein Passou Calma que eu já li Depois eu crie se quiser Fechou então Mais tarde eu vou jogar No Smart Gaga Rapaziada Vou dar uma logadinha No Smart Nossa tava dando Só a capa de desert Cadê minha sensezinha Se meu do nada Perdei Tem que tá nao Lógico Nossa me caiou Quem que é isso aqui Isso é louco Comeu o puro Do botão de andar Comeu o botão de andar Depois eu crio Beleza Cês vim com a minha sense Cês pediu tanto minha sense Que cês vim com a minha sense A desert Spinei tudo Spinei tudo Salve Magno Você ia falar que já ia meter Qual a resolução Tô usando 1280x1024 Aí vai bugar duas vezes O Wi-Fi Daí vai voltar Vai bugar uma Aí vai bugar duas Eu tô no 5.9 Salve Dan Deixa eu ficar aqui Que vai bugar duas vezes Ó o especialista emulador Tá Fica vendo aqui Aí bugou Aí não vai bugar mais Especialista emulador A tropa Não é à toa que eu Ganhei o cargo Lá de O mais Mais Cabeçudo Do Do world Te dei o sol Te dei o sol Pra ganhar Seu Decapa no outro Dois Aqui Nossa que gelo gostoso Hein Boa amassou Nossa esse aqui foi engolido Na doze Tem um aqui correndo Aqui ó Decapa nele Lógico que vai salvo Vai pro lado Vai entregar Grudou no outro Ficou bem Ui Oxe não vale desert mais não Quem que é aquele Cabeçudo lá Ô meu senhor Avisa lá tropa Do outro time lá Decapa nele aqui ainda Olha ele tá de desert Não pode não Avisei ainda Pega ele aqui bolado De desert Esse cabeçudo Tem como mandar salve pra mim Aí você tá zoando Salve Ana legal Mandei pedido Sim você então Eu tava Com listei 5 Mas tava Emput lag Mesmo com 100 No open gel Tem que fazer o Bug da F11 Pra não ficar com Emput lag Oi amelie Por que tu não tá usando Porque essa aí Nesse emulador aqui Não dá pra bugar F11 Aí com bug da F11 Fica mais liso Entendeu Por isso que eu não tô usando Essa A minha resolução Isso é louco hoje em dia Ficou o dia todo Eu treino no emulador Aí sim Hoje em dia Eu joguei um pouquinho Tá ligado Eu não joguei muito não Aí eu abri live aqui Eu vou dar uma focada aqui Depois eu vou logar ali Meu senhor Quase que eu Fiz a boa Grudou a boa Acho que não tem Ninguém aqui não Eu vou dar uma focada aqui Primeiro O que é bom né Tinha mais um nas minhas costas Que morrer das costas Coitado, só peito coitado Só capa Irmão, tô pegando minha prima O que eu faço? Vai pra cadeia Aí é foda, Kunt Pegando a prima daí é foda Logo ele pegar a prima aí, tropa, isso é louco Deixa o like aí, todo mundo Tá batendo 230, deixa eu só ver aqui Não é isso? Tem que logar pra cadeia, denuncia aí, tropa Esse chat é maluco Nossa, mas eu tô dando muito capa, velho Olha isso, 3 mil no outro Esse foguinho aqui de quem? Nossa, quebrei aqui, viado Só capa, velho Só capa, meu amigo Pois é Se descobrir ainda é pior ainda Imagina Mas é caudo, Kunt Kunt tá brincando Não é Kunt, tá brincando Deixa eu chamar 12 aqui Esse bagulho é verdade, hein? Que sai defeitoso, velho Os especialistas afirmou isso, hein? Eu sou médico Eu também sou médico Eu sei dos meus diagnósticos Ai, viado Eu ia dar uma na lata dele Salva o pai Boa Vai quebrar o gelo aí Pulando aqui Eita gelo Ah, protegeu Tudo claro Mano Calculado Se ele pular aqui, ele não passa Vai tomar sats Mano Mano Meu gelo bugou tudo Olha isso Três gelo errado, velho Bugou tudo Meu gelo Tô pegando mesmo Sai nada Porque mistura o mesmo DNA É verdade É o mesmo DNA Como que vocês sabem Isso aí, troca? Isso aí sim Eu ff FH FFX Deixa o like aí Seus cabeçudos Porque não deixou o like não Nossa, que pena Que o meu gelo não saiu Uma vez ali, mano Ah, mas Dependendo isso aí Mó brisa, né? Bom que não acendia Aí eu fico Aí é f... Aí você se quebra No meio, né? Porque não, né? Isso aí é burro Ué, me chama de burro? Calma aí, troca Deixa eu dar o favor Me chama de burro Na hora da biologia Tá falando isso? Que estranho, né? Primeiro blood Que estranho isso aí Que estranho, troca Você tem que ficar esperto, né? Nossa De vez em quando pega muito O cabo De vez em quando pega só Um pouquinho Simulador Que é... É dar o tônico, velho Dar o tônico não Que estranho Que estranho Não tem que ficar Cuidado E aí Que estranho Que estranho Que estranho слышita E aí Que estranho Não tem que ficar Ah, vai bugar o fp o ultra no suave acho que você reloga no ultra você entra no ultra e reloga o jogo aí nasce com altivos aí é foda o bagulho aí é foda mas tem que ser louco tem que ser louco fazer isso tem que baixar o vibrance gui baixa o vibrance gui quase 250 likes rapaziada deixa o likezão aí depois passei no smart depois eu pego a sense lá quando eu for jogando no smart ali faz uns faz desde a live passada que eu não jogo no smart nem treino mais lá vou gravar um versus 4 em breve nele vou precisar dar uma treinada lá não tô jogando muito nele tem costa aqui bem que eu escutei tem que ir na minha ou o boneco não passa aqui primeiro blood cadê esse safado pega ele bolado aí boa 3x1 não perdeu isso aqui não perdeu isso aqui nem a pau toda vai pular aqui vai pular 3 2 olha como quando cai faz dar uma tremida do nome vai pular aí mic boa oxe nagato matou e morreu saca desgraça falta pular com a mãe no momento eu tô com a P8H61 ou Wellington eu tô com a P8H61 no momento 11.55 LGA acho que é LGA que fala né deixa eu ver mil quilômetros você tá usando 1.280 por 1.024 tô essa aí mesmo essa mesmo hoje tem cima da casa do God não pode subir também não ou aquele lá é o primeiro 4v4 da vida dele ou ele tá trolando mesmo primeiro 4v4 da vida dele subiu na casa do God o outro time que puder avisar quem que é lá primeiro 4v4 da vida caiu nossa viada dei só capa e no último simulador doido lembro sim anônimo você comprou ele eu tô com um G403 bonzinho esse modo aqui gostosinho até só que eu acho que Razer é melhor né acho não certeza mas é bom pois é eu lembro ainda rolou mesmo eu lembro vou puxar uma 12 aqui 12zinha 1º blood Meu Deus! Double kill! Aze de novo, hein? Mostra seu... Mostra o processo e desempenho. Daqui a pouco eu mostro. Acabar essa aqui. Eu tenho? Ah, beleza. A N-Dex cria a próxima daí. Razer é melhor? Razer é melhor, mano. Eu tenho o Razer V2 Mini ali, viada. Com certeza o Razer é melhor. Depende do Razer que você vai pegar. Mas os V2, a partir do V2, com certeza é melhor. Mas o Razer normal... Acho que é o Essencial que fala. Essencial... Sei lá como pronuncia. Mas ele não é bom, não. Mas o V2, a partir do V2... É muito bom. Só que também uns 500 reais, quase. 500 contra o mouse, velho. Esse aqui é 250. A primeira vez. Double kill. Cuidado das costas aí. Pular. Pular. Ah, grudou um péssimo. Ui. Nossa, eu vou ficar bem de pouco aqui no aberto. Ninguém vai me ver. Ah... Será que um processador... Acho que sim, Wellington. Ele chegou esse dia... Atrás. Ele é muito bom. Não sinto nenhum problema com o sensor. Coisa boa, então. Eu tava pensando em pegar um sem fio também esses tempos atrás aí, mano. Mouse sem fio é muito bom, mano. Só que eu não peguei, não. Tu usa o Windows Lite? Uso o Windows 10 Pro. Esse aí é bom, o Corvo. Esse aí é bom mesmo também. Eu tava afim de pegar. Se eu tivesse conseguido, né. O... Razer. Acho que é Razer V3 sem fio. Ou é Razer V2 sem fio. Nossa, viu. Não sei qual que é. Um dos dois. Foda demais. Isso aí é louco. Acho que é pequenininho também, tá ligado? Imagina jogar aqui no meu mouse de pé de aqui ó. Pra lá, pra cá. Tá porra, eu lembro de você com 2k de inscrito. Faz tempo, hein. Faz uns meizinhos aí. Becapa. Achei que eu tava de 12. Aqui ó. Nossa, gelo flutuado. Aqui no meu pé aqui, mano. Esse cabeçudo. Por que não pegou? Pelo preço, mano. Tava 500 reais o mouse. Não vale a pena, não. Ah, roda live. Roda sim, Wellington. Roda sim. O que é que eu tenho que fazer pra abrir quando eu acabo de instalar o Smart? Tem que ir na pasta Project Titan e abrir o Speed MCX. Tô com uma fome. Tô com uma fome. Tô com uma fomezinha, tropa. Deixa eu ver aqui. irem... e aí e aí e aí e aí e aí e aí senhores milha melhor muda para ver se parte como assim melhor mula ou 63 lado em assim o que delícia ser travada que coisa boa em Mó delícia Eu asmo Ser travado O bagulho do trava aí Daqui a pouco vamos começar a fazer lá na live do Alan também Ele vai ficar puto da vida, velho Tem que falar pra ele ficar esperto Deixa eu ver Mostra aí, por favor O que que é pra mostrar Ah, calma aí Deixa eu morrer aqui de novo Ué Dá uma reladinha Eita, porra, morri Vou mostrar aí Boa noite, tamo junto Moleque tem que ser corno e sem pai Deixa eu mostrar aqui, ó Desempenho eu tô usando Ah, não sei Aqui, ó Fica desse jeito, ó Aí, acabou a partida aqui No off? Oxe, no off aí é foda Deixa eu diminuir aqui Tô falando dentro do smart que já fica instalado aí Eu entro E qual o método pra ele não crashar na tela de carregamento? Como assim? Quando você vai abrir o jogo, mano Você fica suspendendo a tela Suspendendo, suspendendo Aí vai abrir Aí depois você Você entra no Na clássica do bermuda Carrega o avião Aí você quita E assim que você quitar Você Coisei Deixa eu ver se eu vou precisar relogar o jogo Claro que não Deixa eu ver Cassino certinho vai colocar Não, nada Ah, tá Achei que você tá falando pra eu participar de cassino Deixa eu adicionar Cadê aqui? Na guilda Pronto Coloquei lá Nada a ver, né? Isso é louco Claro que nem tinha acontecido isso comigo, não Só falar, só Jogar um CS, então Se não vão Não vai perder essa aula toda, hein? A pessoa não vai conseguir jogar Jogar um CS, então, trof Deixa eu bugar minha F11 aqui O bom é que eu jogo nesse emulador aqui Que daí mesmo se me travar Eu consigo Ficar suave Que daí não Perco a credibilidade Deixa eu ver Só manda mensagem no insta lá, ô Kali Manda mensagem, dá pra mim Deixa eu ver Não vai ser esse não? Então, mas a credibilidade eu não vou perder não Porque meu jogo não fecha, entendeu? Mesmo se me trava Não é dano Deixa eu ver Eu acho que... Sabia que eu acho que é a criança que fica fazendo isso, velho? Antes de dormir, tá ligado? Criança ia entrar lá, pá Tô sem meu... Tô sem meu Todd hoje Sem meu Nescal Acabou minha bala bem no... Bem no momento Deu bem um 170 no outro aqui no fundo Deixa eu ver aqui Vai ter sala? Tava tendo, só que não vai ter mais não Porque senão o pessoal vai... Só depois, eu acho Vou tá jogando ainda depois Mais tarde vai ter Matei Passa o nome do emulador pra... É MSI, mano 63 Alguma coisa lá Tem no canal Um dos últimos MSI que eu postei Então, é só na sala O meu nem... O meu nem reloguei Só na sala Ele vai entender, né? Ah, o Felipe Só se fizer a otimização Acho que vai... Aí vai pegar esse aí da FPS Acredito Vai chegando mais tarde O jogo vai ficando um pouco mais... Mais leve, né? Sempre isso Ué, peguei pezinho aqui Peguei Tava no meio da rank Nossa Que estranho O seu também começou E o meu também Imagina se foi... De algumas pessoas Que aconteceu isso Ao mesmo tempo Imagina se é um novo Que é... Ao mesmo tempo Um monte, tá ligado? Aí o meu também Aqui Nossa Achei que eu ia morrer pra isso aqui Eu vou trancar aqui Que o moleque tá vindo aqui Ai, morri Ó, daí começa de novo Daí, ó Nada a ver, né? O meu insta tá banindo? Manda lá no meu discord, então Pelo menos eu joguei só de boa É, pelo menos dá pra jogar Salinha, né, de boa Vamos ver se o Bruninho amassa Mano, eu vou tentar Dar só um suporte pra vocês aqui Pior coisa do mundo Foi você ter passado aquela receita Tô morrendo Nossa, mas você comeu muito? É boa, né? Pelo menos Pelo menos é boa, né? Tô gostosinha até aquela lá Deixa eu bugar minha F1 aqui de novo R$1.360 Revertei Pega não, Lazinho Onde tá o link? Tá no canal Faz tempo Que eu postei Tô com o link aqui, não Minha mãe vai tá se cagando Não, mas é porque é doce, né? Pensa, ó Você coloca lá o leite em pó Aí você coloca o açúcar Leite em pó já é meio doce, né? Já é doce Aí colocou açúcar E com leite Isso é louco Por isso que tem que colocar bem pouquinho Só pra dar um charme Sim, devia ter ido Ver um filme Faz tempo que eu assisto um filme também Assistir um filminho Vale a pena voltar com a ex? Vale não Como assim bugando o P9X? Tentar dar um suporte pro meu time aqui Deixa eu ver se consigo pelo menos Te dei o sol, te dei o mar Pra ganhar Se não me samba, se é raio Só dá limite Oro da paixão Gozando e sem Sentimentos que eu não fui decreditando Eu dei capinho aqui Marcado Nossa, quando buga Olha aqui O bagulho que me util Tá esse bagulho do bugar aqui Ele buga na tela Bosta Deu bem? Deu bem outro Deu bem outro Que isso? Speedizada E é muito capa Tecapa nele aqui Que isso? Waterkill Macei demais aqui Quebrei Deixa eu ver Não é isso? Tá mesmo? Bem pouquinho Nossa Sacacense Waterkill É, eu também Nenhum dos dois, mano Faz tempo que eu não vejo um filme também Eu tenho preguiça Antigamente eu assistia Nossa Ficava a madrugada toda Quando você começa assim Aí é difícil Você não vê mais às vezes É bron É bron, ó É bom você ver de tardezinho Tem um arcado correndo aqui Pra pegar o Bronin Boa Nossa Deu uma lagadinha Hum Mandei mensagem no seu score Depois eu vejo lá Speed, tu é fã de batalha de rima? Com certeza Curto bastante Falando nisso Quem que ganhou hoje, rapaziada? Tá rolando BDA, né? Tiago tá rimando também O PC da chupia é foda Aumentou os dados Só nessa live Como assim? Nossa, papo reto Nem sei quem tá ganhando lá Vou dar uma olhada Vê lá Imagina Vai que o Thiago tá amassando, né? Nem viu aqui, ó Vai ver, caiu na pinta Papo reto Mó preguiça de ver filme Mas quando você começa É bom, rapaz Quando você começa a ver filme Eu ficava a madrugada toda Eu lembro, antigamente Eu ficava Na época do Do Covid Eu terminava de jogar Às vezes ia assistir Ficava um tempão Isso aí é louco Tinha nada pra fazer da vida também Te dei o sol Te dei o mar Pra ganhar Deixa eu ver Nossa Quase que eu mamei Tem na esquerda aqui, ó Tem aqui que vai tomar mil capas, véi Poxa, tem embaixo? Tem aqui, ó Não me viu, ó Tem aqui que me levantar Ai, viada Vou pegar pra costa Hum, quatro comigo aqui, time Os quatro Infelizmente Só me diz um pouquinho Thiago sempre perde Pois é Salve, Speed Eu sou o WK Mudei de nome e foto Ficou top Ficou top, hein? E no MSX Ficou de cria Ficou brabo Tô no MS5.9 O P9X Fala um filme aí com a Netflix Assiste Up nas alturas Esse aí é bom, hein? Um filme de ideia Tem sim, Ryzen Tem que achar um emulador, véi Não tem Não precisa de virtualização Normalmente é Smart Gaga, entendeu? Salve, GBzinho Não é isso, WN? Aí tá lá Crypto Moeda Visão Louquinho Suave Deixa eu lá E o que é Sos cabeçudos Vocês acabaram de colar aí Joga mais no Smart? Joga sim É que hoje Eu tô com preguiça De abrir, mano Vou abrir ele depois Acho que nem vai compensar Não sei Não sei Os hackers de travar voltou, mano Mais ou menos voltou Não 100% Aí se eu jogar no Smart Vai ser foda Pra jogar Alguma coisa CS Não vai dar daí Vou me travar Aí fodeu Quer dizer Até que vai dar Só que eu posso perder a credibilidade Capaz de eu perder Tem cap aqui Meu sonho tem uma 100 mil atua Poxa, caiu dois de uma vez Pedei cap no mercado Pedei dois skin Pedei cap no skin Ai, grudou no pezinho Até bugou gelo até Relaxe, pai Errou a bomba Errou a bomba O que é isso? O que é isso? Uma bala Nossa, quase que eu fiz a jogada do século Que emulador é esse aqui? MS 5.9 Pois é, você é louco? Ganhei um iPhone e tomou um Trojan Muito bom Pois é que é pior que é bom mesmo Emulador MS é bom? É bom Eu jogo, eu tô jogando nele aqui, mano E por que eu não comece a jogar postado? Eu jogo Só que eu não trago no canal, entendeu? Os moleque ali Enrola também pra jogar, mano Chama ali pra jogar Eu chamei umas 3, 4 vezes Ninguém quis, nem joguei, mãe Aí quando o pessoal me chama Eu não tô jogando Voltei É a Leandrinha É a Leandrinha Fiquei no sol hoje Meu dedo pegou bronze Aí é bom, hein? Aí que é bom Visão Fly, voltou? 11 kills Mano, rapaziada Olha isso aqui No CS rank 11 kills Olha o meu time Meu time dormiu 11 kills No CS rank Nossa Que isso, timão Faltou, hein? Deixa eu ver quem jogou a passada aqui Mas acontece Comprei um teclado mecânico 60% Qual que você comprou? Quando tem sala? Só depois, eu acho Minhas configs São exatamente igual as suas Você já fez a otimização, Kalim? Tem no canal Ensinando tudo Ensinei tudo no canal Uns vídeos, hein? Passa a senha Minha senha é Privada Como que vê se você tá na blacklist Quando você não consegue entrar em grupo Quer dizer Acho que quando você entra em grupo Ou você não consegue entrar Em grupo com alguém Seu amigo te chamar Ou Vai começar a partida Acho que é quando não dá pra chamar Bravo, GBzinho Isso aí é bom, hein? O meu é um Dark Avenger Sweet marrom Acho bonitinho Primeiro O somzinho dele é bom, véi E é bem Mano, é muito bom isso aqui, mano Clicou suave aqui, tá ligado? Uma clicadinha E voa O meu é um Dark Avenger O meu aqui O meu teclado tem que dar uma limpada nele Porque tá cheio de pelo ligado Mas ele tá Mano Continua intacto ainda A única tecla que eu percebi Que deu uma apagadinha Mas não foi muito Não sei se já veio assim Foi o S Mas dá pra ver muito bem também A única O A, o D Tá suave O W Nem sei quanto tempo Que eu tenho esse teclado aqui Faz quanto tempo? Acho que faz uns Três meses, né? Meu nome é Easy Beleza Depois eu adiciono lá Aí tá a Max O teclado ali Suave Puxa E tá derrindo o Bud O que é isso? Tom Ah Plankton Roubando meu Minha fórmula Safado Sabe o CLzinho O PID começa a jogar ali É um Cup Você é louco Se eu jogasse esses camp aí Com o Ryzen que eu peguei lá Eu vou quebrar todo mundo, vendo Double kill Nova revelação 2024 Speed MC Mas jogar camp é foda, mano Não dá, não Como eu falei, mano Campeonato é... Tem que dar 100% Boa Baulada da porra Tem que dar 100% Tá ligado? E você, mano? Tá usando quase positivo? Asus ROG Phone Meu emulador é o... 5.9 O meu tá cheio de pedra de cachorro Aí é, pô O meu aqui tá horrível Acho que eu vou limpar, mano Quando eu chegar o processador Eu já aproveito e limpo Salve, Shadow Tô bem, mano E você? Tô suave, CLzinho Você, tranquilo Voltando a fazer live aqui de novo, né? Tentando Visão Como é que você tá? De boas? Comprar uma... Que arma que eu compro aqui? Uma Aldizinha Comprar Voltando ao... Live-izadas Qual é o Blue Stakes? É esse? Não é Blue Stakes, não MS 5.9 Esse aqui Te dei o sol Te dei o mar Pra ganhar Eita Vou espaçar alguém aqui Eita, Olaf Nossa, faz tanto tempo Que eu não assisto o Frozen Do nada também Olaf O LF, na verdade, né? Eu falo Olaf Olá É, tá faltando o Ali Aí é de quebrar as pernas Eita Eu que laguei Ou foi todo mundo do outro lado? Tem aqui no gelo Aqui, ó Tem esquerda? Tem capa na esquerda? Mano, por que que o meu analogio Tá bugando, velho? Será que é porque eu tô dando Mãe 360? Em cima da casa do God aqui Tem capa Eita, o time todo caiu Também Ah, tô meio do outro, velho Minha 3.030 Chegou? Chegou? Poxa, que gato que tá minhando aqui Ah, só falta Mano, só falta a minha gata Ter ficado no seu de novo Aí vai quebrar as pernas, né? Cês viu, rapaziada? O hack de trava voltou? Olha aqui, ó Já se prepara Todo mundo que faz live aí, já Voltou essa porra Tomei AD? Aí é Minha gata tá minhando aqui Meio estranho Só falta ela estar no seu de novo Ah, não, deve Vou mandar ela pra alguém Da live aí Vou sortear a minha gata Ah, não Cê é louco Já tá correndo aqui Pro lado e pro outro Não sei não, hein? Ó Esse pá foi o outro time ainda Ou não Voltou a tristeza dos streamers Ainda vou derrubar aqui dele ainda Travado Oh, oh Oxi Clipa isso aqui, tropa Clipa, nova mecânica Speed me se inovando Ah, porra Speed isado Inova tudo, véi Se não fosse Speed Em 2023, 2024 Inovando as mecânica do jogo Tô travado, mano Tomei, capa Triple kill Inventa muito Cê é louco Esse jogo aqui Quem que já foi travado, rapaziada De novo Quem que foi travado de novo aí Não pode ativar a Play Store não, Felipe É a Google Play Services Tem alguém que já foi travado aí? Hum Trocar minha roupa aqui Cê é louquinho Colocar uma roupinha aqui Ninguém me trava Sua lenda Coitado Eu tava nessa aí também Coitado Tava suave Suave Jorquim compra, né, mano? Cê é louco Colocar mais roupinha aqui Jorquim compra Nossa, tô até vendo Mano, tô até imaginando Pessoal que faz live já De novo isso Aí eles vão pensar Meu Deus Mas a gente não arrumou isso Tá ligado? Mó brisa, mano Tô jogando só no Mobas Não tô tendo problema com isso Mas eu também não tava, pô Comecei do nada É só quem faz live que sofre, mano Cês não vai ter muito problema, não Colocar uma camisa de time aqui Dunk Master Cabelinho aqui Vai ficar de verdade, hein Nossa Acho que ficou delay Não uso barbinha porque eu não curto muito Vou pegar assim, mano Vou pegar, dá uma acalmadinha aqui Isso que tem aqui na partida É o Plankton Bala mágica Ah, tá explicado Então também E tela linda Fiquei mais apaixonada por você Cê é louco Empresa Vamos ver se eles arrumam de novo, né Mas tipo assim Eles não vai ligar, tá ligado? Se tiver travando pra gente Só pra alguns Eles não vai ligar muito Só se começar a travar Os influenciadores de novo Aí eles vai falar Putz De novo eles vai falar assim Tô com 10 FPS no lobby Eu acho que tipo assim Tá sendo travado no mesmo ritmo do meu Tipo você tá sendo travado Eu também Tipo Acho que é As pessoas em si É tipo tudo sincronizado Trava um Trava outro seguido Trava outro Acho que é o novo Deve ser o novo É, pode ser o jogo também Às vezes Às vezes não é nem o hack Às vezes pode ser o jogo Mas pro pessoal aí Não tá travando Cadê aceitando a guild? Deixa eu ver se tem vaga Ixi, lotou Tem que esperar alguém Não estar jogando ali Pois é Ia voltar, né? Mas do nada, né? Deixa o likezão aí Trope, quase 270 likes Acho que desbugou aqui Entrou no código aí então O que foi? Tem O cachorro tá aqui, ó Olha aqui Olha aí, ó Essa gata aqui tá doida, Tropez Deixa eu ver Quem jogou a passada aqui Deixa a vaga Olá Paulinho Deixa a vaga aí, Paulinho Deixa eu ver Ah, dá nada Quem que foi o Nick, velho Eu nem vi Nem tempo de eu ler, mano Aí é foda Não consegui nem ler Essa lenda Deixa eu ver Tá bom, Célia Pode estravar Aproveita e devolve o celular Pra tua mãe Que ela tá preocupada já Se você tá usando muito o celular dela Vai viciado Depois você vai se foder Devolve o celular pra tua mãe Aproveita pra devolver Porque senão ela vai ficar brava Se queimar o celular dela Cuidado, hein Esse bagulho de trava Estraga o celular, hein Toma, cuidado não Como você sabe? Ah, como que você sabe? Ela me contou Me mandou mensagem aqui Tem algum famoso em live aí, rapaziada? Não tem como vocês verem Se tem algum famoso em live aí Tem ninguém fazendo live, não? Algum famoso? Faça uma sense buff smart Que não sobe muito Ah, né? Só... Só diminui a subida ali, ó Tem o Nobras Ah, mas o Nobras tá jogando Deve tá jogando coisa Acho que não tão travando ele, não Tinha que ser outra pessoa Sem ser o Nobru Nobru é... O Nobru como ele tem o PC bom Acho que é mais difícil de acontecer isso Ele tá na conta principal dele? Nossa, tem um bagulho que saiu aqui Na... Bagulho da minha boca aqui Eu pedi a travada Mas ele é... Hmm Pililim, pililim, pililim Alguém ligou pra mim Eu tava em live Ué, você tá fazendo live, né? Xadu Fazendo live do quê? Fazendo livezinha do quê? Dá pra dar capa, não é dar peito mesmo Vai pra lá aqui esquerda Aqui, ó Seu bem? Ai, confio Hum, ele foi foda também Dá pra aceitar, não A guilda tá cheia, oi, men Tá cheia a guilda lá Não é pra chamar, não Ah, não Você tava jogando Pokémon GO Ah, não, viado Ah, não Ainda não dá, não Poxa, mas eu tô inscrito no teu canal aqui Deixa eu ver Ah, tava sim Toma, mano Essa tava bunda Pensei que cê tava, né? Já até pensei que cê tava, né? Tô sem personagem Esqueci de pôr Quebrando meu gelo Tem na esquerda aqui, ó Vem lá, um kitzinho Deu bem um Tem dois e eu dei capa no outro aqui Quebrou o gelo Já correu A bala acaba no momento Que eu tô dando Que eu tô quebrando o gelo, né? Quando eu quebro o gelo Não, deu pra pular aqui Tem dois em cima da casa aqui Casa L Nossa, que sorte dele Que eu tô travando aqui Ainda derrubei Ainda, mas é ruim mesmo Aí, o bicho é ruim mesmo Salve, cabra Visão Vou comprar a visão Vou pegar uma Nobreu, fecha a live Mas por quê? Tava pensando em fazer Mas não sei Não adianta Ah, aí é foda Joga um jogo de sobrevivência, pô Joga um Minecraft, sei lá Não é fácil Confia Eu joguei ali um Uns kitinho ali Um din-din ali Não ganhei quase nada Eu ganhei e perdi depois Ganhei acho que 20 Aí pra mim não ia ser lucro Aí fui lá e Continui Daí foi quase que eu Fiz a boa ali Mas também não deu boa Também não Ui, gelo 31 Vai passar pra salvar Salvando Pega o bagulho aqui Eita porra Qual que é Esse jogo aí Ele falou que tava Com o sonho Ah, ah tá Pois é Bom do tigrinho ali Que você joga ali Quando você ganha É bom, né Que daí você ganha Alguma coisa Mas quando perde Também, meu amigo É pai Demais Você é louco O moleque do outro lado Só tá ganhando Porque eu tô bugado Salve, Biel Pô, eu vou dar uma dormidinha Ai, como eu amo Esse jogo Quando eu dou um 360 O bagulho buga Ó Dou um 360 Ó E o bagulho não dá 360 Então Deve ser meu campus Que tá bugado Bravo, Emily Ainda estuda? Estudo nada? Terminei ano passado Não faço nada não Fico a toa o dia todo Mal livezinho Tô fazendo Aí quando você pensa Que resolveu o problema Do Que resolveu o problema Do jogo Eu não Tô até vendo já Saindo em canais Novamente Vai pra smart Voa nada Deixa eu ver quanto tempo De live que eu tô aqui Três Mas acho que é isso Tropa Eu vou fechar aqui então Me deu um Cansar Esse queimador Nas costas também Chegou a hora Fechou? É isso então Rapaziada Amanhã eu vou fazer de novo Amanhã é terça né Amanhã eu vou fazer live De novo então Fechou? É isso tropa Deixa eu só abrir o YouTube aqui Melhor que dá Eu já finalizo também Vejo o que eu vou fazer De bom Vou fechar Vou fechar Tem que colar mais cedo Hoje abri Quase oito Aí eu fiz um pouquinho Daí começou esse bagulho E amanhã eu abri de novo Senão eu perco o pique Daí Melhor Boa noite Tamo junto Valeu Renan Tamo junto também Aí amanhã eu abri de novo Chegou a hora Solta o som Fechou? Eu estou batendo sarro Eu estou comendo espiracinho Não jogando Acho que doido a cabeça Fechou? Estou dando a bagulha do bulezão aqui Polícia mais confusão Isso que ele é bom Ô no bro Você falou que fechou a live E está ao vivo ainda Foda que estuda as Aí é foda Tá explicado então Porque você chega um pouco mais tarde né Mas é isso então tropa Fechou? Amanhã tem live de novo Vou Amanhã acho que Eu vou jogar na smart Daí É Provavelmente Eu vou jogar na smart Valeu Xão Tamo junto É nóis rapaziada Tamo junto Boa noite É nóis My livezinho De novo